Mano, sabes que isto é assim? As coisas não... Isto jogo não gosta de mim Eu ganho, 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 ganho e nunca sou Não, 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 não Não, não Até de manhã eu não tenho viagem pra mim para comer Eu me preparo de manhã e hoje Hoje, ela saiu hoje Não, não, não Eu também não Ela O que é o quarto? O que é o quarto? O quarto é quarto e o quarto é falo E a casa é 뭐 40 e 50 Partida encontrada. Partida encontrada. Partida encontrada. Opa, olha aí, ô Cremel. Já entraram vocês. Já, acabamos de entrar. Que foda-se. Que nem não foi nada. LOL. Já foda-se o cabrão. Ele tem que ser que ainda não lhe levaram a boneca. Que foda-se. Agora vou de race. Agora vou de race. Não, a Team Joy. Olha o Ivan. Agora vou de race. Tinha sido melhor que a Team Joy. Cunhas em cima da caixa ao robô. Ias para o meio. E guardava-se a sair o coiso. Quando o robôzinho começasse aos tiros. Ias de todo espaço. Eu ganhei assim uma coisa dessas assim. A outra prova que ele ganha lá. Foi assim. O robô punha ali umas granadas nas portas. E o robô em cima. O robô começava a dar tiros. É porque eles estavam onvidos. E a malta estava no B e no C. E estava tudo aí. Mas foi bem. Acho que a gente já apanhou estes gajos. Da nossa equipa ou da equipa deles? Da equipa deles. São fortes. São fortes. Uma é uma gajos. Power roll. Não é nada que me assusta. Acho que a gente já apanhou estes gajos. O cara. Aама. Se ele não at prioritário. A vara. Para começar a atacar. Quanto. Quanto. Nãoenta. Quanto. O que é que é isso? O que é que é isso? Sabes que se você carrega com o botão direito do rato, ele vira ao contrário, o robô. Ninguém está no C. Go away, go away, go away. Go away. Go away, go away. Go away, go away. Go away, go away. Ya, ya. Olha, eu já fui com o caralho. Caralho, pá. Caralho. Caralho, prim, caralho. Caralho. Ah, foda-se, agora fui estupido, caralho. O que é o gajo do fogo que está aqui? Deve ir ajudar. É o gajo da culpa. É claro que se são baixos. Tem há 33 anos de Instagram 좀 habituado. Caralho. Estou a ouvir deste vídeo para mim. É legal para você. Zou. Certo, né? Oi. eu vou dormir ai ai eu ai 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 Ah, pois é. Estamos hoje a dia, ou o que? Bem, então vamos só. Ah, pois é. Ah, pois é. Então joga. Não sei. Ah, não sei, é. Não sei. 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 agora vem tudo C vai A prime vai A é C é C é C é C é C olha através da através da cortina a Seix matou-me através da cortina não deixa apanhar Spike já ouviste está aí rapidinho está aqui no buraco é bem olha essa bonita mas vai levar um tiro e dizer onde é que ele está mas vai levar um tiro e dizer onde é que ele está não está nada fácil já, tuve não 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 É gostei, gostei, gostei Eles tem Viper, então foi a Viper que me tirou dano com a cena Como é que é que está o gajo do mar? Um carregadão de tiros na gajo e a gajo é morto Ai caralho Também não está fácil que os cabrões nunca vão aos sítios certos Estão sempre a trocar Não tem uma parte Go see, go see, go see Nas costas, primo, nas costas, nas costas, rapidinho A jet Onde é que está a spike? Está aí Está longa Já a apanharam Não Não Como é que é possível, caralho? E aí Já Já foi para o apanhar Vai, jet Vai, vai fazer defuse, cabrão Vai fazer defuse, cabrão Vai fazer defuse, cabrão É bem, é bem É bem, é o meu cabrão Há de ter mais cornes do que o Lisboa tem de antenas Opa E eu não estou a jogar nada Vou fingir que vou fazer café e vou dormir É bem É bem É bem Ah, cabrão Que germane E aí Onde está a spike? Eu estava para aí Outra vez voou um maná a apanhar a spike Não, não pode ser Está aí, primo, está aí, está aí, não te mexas, não te mexas Não, para a direita Não, para a direita Não, para a direita Não, para a esquerda Foda-se Andou um bocadinho para trás Não, já não está aí Já vazou Vai para lá, vai para lá Corre para lá Mete o ultimate Eles vão te deter É mais difícil de outro acertar Já ouviste Vai Vai cabrão faz defuse Olha para aqui O rapadinho O rapadinho O rapadinho O rapadinho vai ao colagem da outra vez Ai Jesus O rapadinho Tinha vergonha Não fez roubar-nos ao colo Foda-se Foi bem ensinado Foi bem ensinado Já é uma coisa Com prata como tu Não é capaz Olha Ficou gravado Não me digas Não faças cliques Quer te ser mais Elas agora Agora é A É um caralho É um caralho É um caralho 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 É um caralho 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 Outra vez o WOMEN Outra vez o WOMEN Estava na janela Miquel Tem o WOMEN outra vez Tem o WOMEN outra vez Quanto ao C? Está no A E gastou o ultimate burro do caralho Olha, estava no C Estava no C Eu não disse que eu ia ser Rapadinho, larga aí para mim, se a favor O que é que tu queres? Compra primeiro o que é para ti Queres isso? É para ver se esta merda Isto não corre nada de mal Se perder com esta vou mudar de arma É, eu não acredito nisto O que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? Tem que chegar com calma Tem que chegar com calma Caralho pá, essa puta dessa gente o chupa chupa chupa, faz de fios, faz de fios Onde que tá a bomba, e fuso, e fuso, e fuso, ah, quase tá nas costas Ah, caralho, ah, era bem, era bem, caralho, era bem, eu ainda saltei de propósito para ver se conseguia o matar a tempo, mas não fui capaz Eu quando saltei ainda consegui arredar o boneco, assim que o rato não conseguia matar Eu pensava que havia um gás que andava a fazer de fios, mas não, eu assim bem vou saltar, o rapadinho morreu, salto, bato o gás, e o gás continua a fazer de fios Os gás vão outra vez Vem outra vez, já tá aqui a, 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 aquela verdinha a meter o, a coisa A C não é É AA, it's A, E. 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 E para matar o meu It's A, E. A, caralho Pusar chif, 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 chif Isto é que eu estou fodido Proviso ele, pusar o chif É? Gosto Olha, onde ainda vem é este? Olha, o caralha Já estão com a merda de Odinx Double dors Double dors ele tem a spike, está ao pé do gajo, a spike, primo rapidinho, anda que ele tem a spike é bem protege, protege olha, vem aparecer aqui outro está aí outro, em frente, em frente, em frente recua aponta, aponta, aponta é bem rapadinho foi o rapadinho a carregar a gente outra vez está a fazer o jogo da vida dela continua assim rapadinho olha para aqui não temos a chegar nada ao Miquel, foda-se para que, para não o homem está a chegar muito sim, ele está a chegar muito, mas a gente não está a chegar nada agora o 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 Eu não tenho sorte nenhuma, men! Eu não vou chamar aqui da puta, cabrão! Joga melhor ou corram! Não jogas um bicho! Está aí, primo, está aí! Foda-se! É bem, é bem! Quais-me deixar uma denúncia? Qual cabrão? Eu meti denúncia de respeito para vós, ou o que foi? Já está, já está! Comportamentos refeiçosos, posição e abuso de linguagem. Inscreva-se! Apena de não dá para fazer o que faz com o que faz aqui, nos tanques. Faz-me um favor, compra um micro novo que é para a gente perceber! Apena de não dá para fazer com o que faz aqui nos tanques. Solta a carreira! Tem que tomar aquela cuna, viu que a gente estava a ir todos para o A, lembrou-se de ir para o C Diga como é que um gajo dá a buscar a bomba Como é que a gente está a caminho? Está tudo a bolor, São Miquel Está tudo na janula Porquê é que eles estão a enfiar a bomba num sítio que tem bastante controle para eles guardarem Isto está demais, isto hoje está demais Não, para que é que aquele cuna foi para lá? Ah E lá vai, é lá para ver Ah temos que ir sair A gente vem sair e ele volta para trás, olha lá Oh Ele está a fazer propósito Está com uma granada na tarda Estás, estás Vê lá se não descuidas com medo do ultimate em cima de ti Tem que andar a correr atrás dele lá, foda-se Deixa eu ir Deixa eu ir não, ele tem spike Foda-se Ao menos olha faz de engodo, deixa eu morrer Ele vem atrás, ele vem atrás Rapidinho É como aquele fénix, o que é que aquela merda está ali a fazer? Outro 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 Até eu matei aquele gajo que não estava a fazer defuse Exatamente A que estava a fazer defuse estava atrás da caixa Não estava ao lado da caixa Sim, estava ao lado da caixa Sim, e eu disparei para o lado da bomba Olha o cara, essas mais a Jetta Não liga-se Ah, mas ela tem a Spike, mano Deixa ir Não liga-se Agora, rapazinho Posso começar? Deixa que venha aqui com uma apresentação Por que é que esta malta demora tanto tempo, caralho? Isso, denuncia Fui eu, caralho Fui eu, caralho Fui eu, caralho Já vi Olha lá Ah, caralho Está double-dorse Está double-dorse Double-dorse E aí E aí E aí Menos 93 Menos 93, woman Não sei Olha atrás Atrás rapidinho Woman, menos 93 Já morreu Já morreu Já morreu Já morreu Já morreu Já morreu Filha da puta, pá E aí O que é que tem a Spike agora? Eu Ainda vai, imprime Ainda vai E vou plantar lá E vou plantar lá A Está aí alguém? Não 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 se mete comigo Só falta dois Olha, cá o outro é o ultimate posto Resta um inimigo Quebrou Quebrou A porta para cima, rapatinho Para cima É isso Para Que puta Chegou 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 Não queres uma arma? Não, tenho dinheiro Olha, saca O que é que era isto? Obrigado 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 É que agora o pitiroso tem a Spike Quer ir, Ronald Vamos lá outra vez? Quer ir outra vez, Miquel? Não, não, não Não Então vou meter só aqui o robô É Eu também vou fazer o mesmo Eu também vou fazer o mesmo O que é que é que é que é Ok Olha que eu não posso ir mais aqui Olha que eu não posso ir mais aqui Não Seguinte Eu temos-se Realmente Mas vamos lá No checkpoint Espere Vou voltar No checkpoint Vouver Vamos lá Vai Aqui Passa Oxi Guardians what Está menos de 103 acelitos. Double d'orso. Agora já deve ser curado. Para cima, rapadinho. Ainda por cima. Ah, cabrão. O gajo já cá está, vem-me lá. Chuchu. Joga com o tempo, joga. Joga com o tempo. Feche, feche, feche. Somos todos os portugueses, pá. A gente é que está habituado a dizer as coisas em inglês. Vamos para onde está agora? Ah, agora andas atrás de mim, né, Jet? Agora vai responder o quero. Então, és bem-vindo na mesma. És tu que tens a spike, Miquel. Eu deita. E já estou no caralho. Nem interessa, vens a resguardar-te agora. Vem outra. Vem outra. Foda-se. O febrão guardou logo as três, pá. Vem outra. Colocando vigia. Não. Não. Não é tudo. Skin nenhuma vai para o caraças. Vem outra. 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 Ivancio respirar prima é que filha da ai ai O que melhor irá? Queres ir aonde, Phoenix? Phoenix, vamos aonde? Nem eu! Tens-lhe uma à esquerda, Phoenix. Ali! A resistência é contra. A resistência é contra. Protegam! Não partas isso, não partas isso, primo! Está em cima da barreira. Vá! Não partas isso, vim lhe, vim lhe, vim lhes, vim lhes, vim! Vá! Que c***, vim lhe... Como é que a gaja me aperta na esquina? Match Point! O que é que isso quer dizer? Sei, mais um em perto Falta um, eu tenho um caralho Anda em sei, que eu tenho Operator Vou tentar o máximo conseguir O que é que isso quer dizer? Pro-programação 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 Gaia Alguém tem que entrar, então ninguém entra aqui Entra em Telefim Entra em Telefim Então vamos... Pensas que ando aqui a brincar ou o que? Direito rapidinho! Aí na casa! dispara, dispara rapidinho, dispara! é bem apanha-me o Operator, apanha-me o Operator, aaaaaaah cabraão rapadinho, não compres isso, não compres isso, vende essa merda agora já foste, não, não o perdi Phoenix, Phoenix, compra-me o Operator que eu dou-te a Phantom ah, não tens, na boa, na boa, na boa meteram a parede, tira o robô, Miquel, guarda o robô sai daí, primo, vou passar nas costas rapidinho ah, caralho quem souber, quem souber, quem souber jogar com ele não correu mal, não correu mal todo cada nação olha, estás a ferro na tarda apostaste apostaste olha para aqui uma duas três quatro a dizer ah a foda a foda a foda ganha ganha-se uma perto da outra ganha-se uma perto da outra ganha-se uma perto da outra ah, ganha-se uma perto da outra olha, aumentei muito, baixei, rebaixei, igualei, baixei, baixei, baixei agora, estas duas a duas estou como estava ganhei duas hoje uma com três, outra com uma baixei agora estas duas a duas estou como estava uma 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 que que eu 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 acho que quando mais joga isto, mentei. Cheira-me cá, o FET fez outra conta para conseguir subir mais fácil. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Três migalhas, três, três migalhas. Olha o cabanas! Pode ser. Opa! Opa! Aviso já que está tudo f***. Aviso já que eu já baixei de bronze dois para bronze. F***-se, nem me digas nada, caralho. Isto está f***, isto está f***, isto está f***. Ou a desapanhar gás a chitar-me à grande, ou então perdes para um pintelho. E quando vais ganhar, empatas o jogo 15 e gol. Diz? Ah, estás a beber vinho? Bebe não. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha como é isso. Olha o cannabis. Olha como vocês estão, está vos a correr mal, é isso? Ya. Para caralho mesmo. Deixa eu ver a vossa carreira. Nossa. É. Eu não estava à espera que fosse assim tão mal. É tu? Estava o Bronze 2? Vê lá. Nós vamos conseguir. Um dia, não sei. Um dia vamos conseguir. Não se preocupe. Mas tu também baixaste Cabana? Eu não. Não? Eu quero naquela do Switcher, 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 Switcher. Ah, sempre foste Bronze. Eu quero Bronze, Iron Bronze, Iron Bronze. É o que mais gente. É o que me está a enfeitar. Mais gente não, como eu. Isso não é. Vai ser o mesmo que eu vou subir. Mas depois voltar. Bronze 2, Bronze 1. Bronze 2, Bronze 1. Eu tive Bronze 2, Bronze 2, Bronze 2. Fui de 3 ou 4 jogos Bronze 3. Depois Bronze 2. E agora voltei ao Bronze 1. Nice. Não é essa merda que eu não tenho feito jogos nenhum de jeito nenhum. Não, 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 não. Não é essa merda que eu não tenho feito. É um nice sarcástico. É que... É que quase acabaram o passe. Ah... Já o acabei. Obrigado. Vocês estão sempre a jogar? É bom. Ah, é que legal isso. Ah, falei em passe. Como é que estás rapadinho? Foi afirmar eu o Cabrão. Vamos lá. 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 Ah, a reina de um Chorice. Está lá em cima, rapadinho. Grande tiro. Foi achado e matou. Este está morto, este está morto. Está à direita, rapadinho. À direita, isso é à esquerda. Planta, 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 planta. Foda-se aqui a sair do meu buraco. Cabrão sabe jogar muito. Boa noite, Pinto. Não tenho dinheiro para nada. Também era para ir com isso. Também era para ir com isso. Mas não. Deixa-me pegar o primo. Se eu morrer a minha vida. Puxa-se aqui. Puxa-se aqui. Este gajo teve aí o tempo todo. É para foda-se. Como é que acaba, reina? Boas freitas. Está a minha descarregado nela. Obrigado, Gabriel. Onde é que está o Gabriel? Deve estar na live. Esta banda era a banda de... Obrigado, apelo ouço-te. Esta banda era a banda de... Obrigado, apelo ouço-te. Hã. Olha, o Cephyr me deu aqui a câmara. Obrigado para o Scropix. Está bem, se maneja mesmo. Boa. Querem tirar o C? Sim, estamos full, Gabriel. Podemos ir... sei agora. Podemos experimentar em Double Door, sei. Que eu meto algo à parede no Double Door se ninguém nos vê. Está um Double Door se. Está um Double Door se. Como é que ele sabia? Não sei. É exatamente onde você está. Ah, puta! Está com uma grande... Não tem problema. Está bem? Depois a gente amanhã fala. Vamos lá. Querem que eu feche aqui a parte de trás? Não, 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 não. Não, não, não. Eu tenho que sair. Então mete essas cenas. Que eu depois fecho. Deixar. Bom tiro ao cabaná. Não tem ninguém em mim Ah merda, tuai Escolhendo já muito no ché, pra outra se Faz encantado Vem, vem, vem short, vem short, vem short Por acaso não, por acaso vem mesmo long Espera ai que eu vou passar a vender isto, há aqui uma bonita no chão Esta é minha Caralho Caralho Temos que ir ao C agora Eles agora todos têm armas Temos que ir ao C agora Eu sou de esteril Ah pois tem E tem fogo Eu também Aí que eu vou usar a pressa Eu vou usar o pinnate É uma chique É uma chique Ah Certo Mas Acha Caralho Caralho Caraças, pá! É, morreu tudo no mesmo sítio, pronto. Ah, isto está a me enervar. Se isto continuar assim, vou-me daquiar. Não vou ao tempo, não vou ao tempo. Se isto continuar assim, vou-me daquiar. O que faz daí, rapidinho? Vai com eles, vai com eles, vai com eles. Vai com eles, vai com eles. Pronto, estão todos aqui. Ah, não, és tu, está bem. É, foda-se, como é que esta rena já está aqui? O Phoenix está da Budorce. Ah, 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 sei-te. Diz. Não pode ser tão adiantado. Para não, mas eu... Eu sei, mas eu adiantei-me... Eu percebi, eu percebi que foi. Eu adiantei-me que era para... Tinha azul, tinha? Tinha. Tinha, tinha e tenho. Não. Estou a tentar usá-la aí há três rodadas. Esta rodada se tivesse atrasquinhas consegui usar em duas. Não. Não, ela está aí, aí dentro do lado esquerdo. Olha lá, já o viste. Fura. O outro não sabe jogar portanto tem que levar isso aí. Deve estar dentro do... Da boa boa. Ops. Não sabe jogar mas tem um Odin. Pois é, os que não sabem jogar os um Odin que é para... Última rodada. Que é para ver se faz uma distância. E faz. Bem, temos que meter esta rodada. Temos que meter esta rodada e... Exatamente. Zero de golpe. Portanto, não posso entrar para mim. Temos que meter esta rodada. Vamos lá. Bem, que eu vou atrás que é para dar revive. Estou para ver a double dance. Coitada, largada. Eles vão tremer. Vamos lá. Dizemos que meter o meu pará. O que está a ver? Oh, é sério. Tcha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como? Olha, já não usa ultimate nenhum, que está a preta no Evan Está lá em cima, Primo Está lá em cima, na janela Foge, foge, foge Aquela ataca bruta Agora está cá em baixo na porta Avanta a mira, avanta Ela está a guardar a Spike Ela está a guardar a Spike Ela está a guardá-la Vai para cima dela, vai para cima dela É a última rodada Olha, não usei ulti, opa O tempo todo É a Cropix, 200 ping É para tu veres, promete-se mate Diz com 200 ping Talvez É a Cropix É a Cropix É a Cropix O que é isso? C. Estão dois lá em baixo Está bem Arros de guarda e coseita de cura Vamos para o ar Alguém que vai se estresse ao ar Já está aqui um ao meio Spike drop Não preciso destruir quando o Cypher está morto Não, não, agora já não Já está longo Já está longo Ser meio Cypher Já não matou-me aqui em baixo Está menos 60 Está longo Eu gosto Olha está com a minha esquina Miguel Eu gosto do Cypher mesmo Estando um bocado mais Queres forçar? Queres forçar? Não vale o tempo Se calhar eu compro o Cypher e o Cypher e se tiverem Se tiverem então compram no máximo uma Spectrum e a Light Shield Vamos ver Vamos só ir lá Acabando a ver Ninguém vai E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí E aí E aí Nesta 1 índima Não É bem Tais-lhe a dar migalhas Tais-lhe a dar Eles tinham armas? Tinha Não sei Não sei mas tinha Não compraram um escudo Descusam-te a B Descusam-te a B que eu trato J e do B Têm pessoas a voar-se Têm pessoas a voar-se Têm pessoas a voar-se Ou migalhas Ou migalhas ou crópico se fuma a pele Mas foi Eu vou lá pôr a barreira no B que eles bem na vão Pode ser muito arriscado Mas se não é pessoal Eu meto a barreira no B e assim ninguém entra Só se for A barreira no B e a barreira no B Eles destroem para ser o mundo Mas assim já Pode ser Está quieto cabrão? Já 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 Precisa de alguém que trabalhe bem em Double Doors Evan Eu vou Evan Alguém está Evan Já estou eu Já estou eu Já estou eu Eu acho que rodaram Acho que rodaram Ai pessoas Assim P ролaram Ralaram Tem aqui um Double Doors Tem um Double Doors Tem um Double Doors Tem um Double Doors Ok pronto O que é isso? Está indo Até amanhã Até amanhã Até amanhã Caramel Eu preciso de um gajo que trabalhe bem Evan Eu vou para lá Eu vou para lá Alguém pode comprar... Não... Posso comprar alguma coisito Tenho algum dinheireto Alguém dinheireto Alguém dinheireto Tem um aqui Opa! É só o meu ou tem a parede? Não, não É gente É B É B Partiu na parede no B Partiu na parede no B Partiu na parede no B Não, não vai Não, não vai Ele que levaram para... Estão a rezar a... Estão a rezar a... Estão a rezar a... Estão a short A rezar a... E aí Bl coach Não vai Ela é a peça Ela é a pequena Ela é a peça DEM PROTECT, está a fazer defuse. É bem, CROPIX. Estou para apertar a vista. Também não o levas, caralho. Dali não passa, não é? Eu já era para ter usado. Eu sim, não vale a pena. Atenção ao veículo, agora eu não vou pôr em nada. Atenção ao veículo, eu não vou pôr em nada. Estão na mente? Não, exatamente. Pode ser preciso para depois reviver, que eu tenho aqui a ultimate já. Oh Diego! Você vai pegar meu boda, ou eu não vou pôr em nada. Não, eu não vou pôr, mas eu vou. Esses são espíritos em né? Esses são espíritos, não esses são espíritos é camadas. Não, a culpa foi minha, o Cabane. Quem estava no Double Dose? Era o Miguel, acho que o pus da cortina e ele não deve ter visto. Não, 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 ele não estava a olhar para lá, ele estava a perder som. Faz defuse, faz defuse, faz defuse. Um defuse, um defuse. Pode já, pode já, pode já. Pode já, estamos dois Operators. Isso, faz defuse. Já devias ter feito, caralho. Caralho. Estávamos os dois a olhar. Estávamos os dois Operators a olhar. Alguém compra isso para mim? Compra rapidinho, que eu dou todinho. Compra uma Operator. Agora compra uma... Obrigado. É o que, pá? Ainda tenho para aqui, tamo lá. A loja não é triste. Boa Cabana, boa Cabana. Foda-se nas costas, meu. No meio. Anda para frente. Está o Nome. Sede aí, anda para trás. Cropix, anda para trás, anda para trás, anda para trás, anda para trás. Anda para trás, anda para trás. Estou a ver. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está bem. Espera. Espera. Agora venha. Agora venha. Ele tem dinheiro. Eu vou com esta mesmo. Já lá voltei contigo, vou pedir-lhe Já lá voltei contigo Já lá voltei contigo Podes não comprar? Compre-lhe ao Preiter O que é que tu queres? É vendão Eu podia vender Isto dá para tudo Ele se aventará Olha Event... Event tem Operator Cabana Event Operator Event Operator Filha da puta Pica Já não tens tempo Já não tens tempo Volta para trás Volta para trás Volta para trás Volta para trás Que caganeira Foi muito mais Foi muito mais Foi essa senhora? O que é que é isso? Foi muito mais Foi ainda que a gente Foi muito mais 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 Petsu Solamente A minha trapoira Não passei por dentro que aquela voadora Zeca está lá na januinha Não vás, não vás cabana, não vás, não vás Ela já passou por aqui Opa, outra vez É trapaça Não, não, agora fui eu que encalhei em ti Eu ia dar cura ao cabana O cabana tem uma arma partida a caminha O cabana tem uma arma partida Ah, tá aqui É isso que você vai dar cura ao cabana O cabana tem uma arma partida a caminha Se quiser saber É. Estão a fazer aqui umas trocas e já arranjava dinheiro. Anda rapidinho. Estamos para onde? Você, vai para o C. Estão a ser. Mexa. Fala. filho da mãe. Ui. Sai fora das costas. Foda-se. Eu quero sim. Você está no poder ver depois? Pelo menos uma nenhuma Ah, não acontece É mano saiu Ah Voa que eu fiz tirada Uh... Não, vamos usar para ultima ronda Eu tenho ulti, eu tenho ulti mate. Eu também tenho. Não há grana. Não, comprei, eu tinha. Não chega. Faltam migalhas, faltam migalhas. Eu posso contar. Eu posso contar. Eu venho lá, eu venho lá. Eu venho lá, eu venho lá. Eu venho lá, eu venho lá. Eu venho lá. Toma ponta B, toma ponta B. Obrigada. Parabéns, pessoal. Gigi. Olha uma vitória. Olha uma vitória. Olha, o Miguel já não pode jogar com a gente. Está a bronze 2. Parabéns, amigalhas. Mas agora já não pode jogar com a gente. Ah, então pronto. Junte-se ao agradável logo. Até amanhã. Brigadinha. O rapazinho também saiu. Peraí-se, amigalha. Peraiso. Eu tenho aquilo a gravar automático para o YouTube. Quem? Tu. Quem preferia? Não, primeiro está para o Twitch, depois é que vai para o YouTube. Ai, minha Nossa Senhora Zagrelia. Bem, vamos... Mas olha que a câmera tem boa qualidade. Tem sim, senhora. É pena que não tem Photoshop incorporado. É lindo que me solta, é que custa olhar de frente. Isto é... Twitch, Twitch, Mara. Quando eu tiver aqui o... Quando eu tiver aqui o Maché, é que é o caralho. Também podíamos fazer uma. Dir o Maché? Sim. Olha, e a câmera e isso tudo fica do lado do tanque quando as lagartas e isso? Não há problema. Está igual. Quando eu vou-se meter na boneca, ninguém sabe. Não, mas eu quando fizer dos tanques, crio outra parcela, estás a ver? E fica tudo fixo. Twitch, YouTube, Instagram... Não, Instagram não. TikTok. TikTok, exatamente. Este streamer indicou que o canal destina-se a adultos. Claro. As caralhadas que eu mando não querias que fosse resolver adultos. Oh, Pitiro, se tu és completamente diferente daquilo que eu alguma vez achei... Imaginavas. É. É mais feio ainda. Mas olha... Mas olha... Eu não quero dizer isso. Mas olha que o Surra também não tem nada a ver. Eu conheço a Surra. Eu já ouvi. É, eu imaginava... A Joana diz que ele imaginava um gajo mais velho. E há... Há pessoas que dizem que me imaginavam mais velho por causa da minha vó. Estou vendo. Queres ver um Pikachu a correr? Medes aí a seguir. Vês já um Pikachu a correr? Queres ver? Tenho que... É aí que eu não estou a ver. É aí que eu não estou a ver. Ah, porque eu quero ver o Pikachu a correr. Agora estou a ver. Então, pera. Oh, Miquel. Vês já aqui uma coisa. Peraí. Amor. Olha aí o Pikachu. Pikachu vai correr. Peraí. Peraí. Já me apareceu aqui nos fones. Por isso agora tem o delay. Olha aí o Pikachu. Muito obrigada. Boa justiça. Muito obrigada, justiça. Muito obrigada, justiça. O meu nome antigamente tivesse acabado na 23ª. Olha, dá lá o Oste, se é o favor. Queres ver agora o Oste ou o Kropix? Mas já vi, já... Eu estou a... Eu sei. O Oste é um boneco que olha em frente. Vocês parecem que estão... Vocês parecem que estão do dia aí. Porquê? Olha a luz que tem aí. É a luz. A lâmpada é que é boa. É. Não, não é isso. Tem duas. Tem duas. Tem duas lâmpadas. Tem uma lá atrás. E tem outra aqui por cima. Puta que pariu. Não. Eu disse que ia fazer uma disputa de spike para acabar a coisa que falta mil de XP. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, o problema é que já passou três, quatro vezes e há sempre um jogador que não escolhe. Também é preciso de ter sorte, foda-se. Olha, quer-se convidar um surra. Já. Está em competitivo? Ah, está com a Dilsa. Não sei se ele dá para fazer com a gente. Bronze 3. Comigo já. Dá, dá. Contigo dá. Contigo dá. Contigo dá. É a conta. É a conta. Eu disse a ele que também fazia. Ah, minha, se quiser. Olha. Ah, já se deu. Foda-se. Pode levar a mim. Não deu para fazer. Mais furbido. Ou seja, deu, mas não apareceu. Não sei porquê. É, todo fashion. Se quiserem numa conta baixinha, ou é bem bonito isto. Lito, não faço. Gaste demais em que te digo. Olha, já apareceu o osso. Queres ir lá ver ou já lá vai ver? Ora, boas, Voltage. Tudo bem? Então, o que é que andas a fazer? Que já nunca mais fizeste live. Já largaste o metin? Já largaste o metin ou quê? Olha, Voltage. Vapá, não faço as causas deste gajo, meu. Porque este gajo é de maluco. Obrigada para o osso, Voltage. Então, e o metin? Já largaste o metin? É uma live. Mas também foi só hoje. Só chegou hoje. Ah, foi. Ah. Não tenho-te visto em live. Com a tua visão atrás e com a tua visão atrás a das notícias. Para cá se está. Olha aí. Ah. Não, mas é a qualidade do streamer. A qualidade do streamer já tem câmera e tudo. É câmera, é áudio, é oferecer televisão grátis. Tudo. Não, não. E é oferecer uma gameplay de alta qualidade. Cuidado. Calma. Calma. Não falo em televisões grátis. Se tu soubesses a verdade, tu até punhas as mãos a caber. Eu sei muito a verdade. Então, por isso é que eu tenho aí as doações é para um monitor. Ou ainda não reparaste? Ou seja, tu tens quantos monitores estás bem? Não. Tenho um computador pequenino. Tenho meio. Eu tenho um computador normal e tenho um monitor. Vamos jogar. Já começaste a trabalhar a voltagem? O Covid já te deixou trabalhar? O Conavírus. O Conavírus. Olha, falei em Conavírus. Quanto é que está o Surra? Dez-seis. Não, o rapadinho também estava aí. Ainda bem, ainda bem. Meio que conheço com essa doença. O quê? Estavas meio afetado com essa doença da moda. Do cor no vírus. Do cor no vírus. Ainda bem, ou voltas. Agora às vezes fazes quando tiveres tempo. Fiquei-te a dever um Manny, pois foi. Mas estava aguardado, estava aguardado. Quando eu começar a jogar... Agora está em pausa o Manny. Quando eu começar a jogar o Manny, arranjo-te um Manny. É quando vier as tumblas, ele volta à carga. É, quando vier as tumblas, eu tenho que lá ir. Depois eu arranjo-te um Manny. Ainda tenho que ir pôr aquele Lobo e Merda a 120? Ou um Manny ou um Camelo. Se quiseres um Camelo... Assim fica já recortado. O quê? Tu? Ah não, ele é azul. Quem? Não. Ele não é dos atuis. Camelo não foi. Permitir, permitir. Não, a primeira coisa é logo um jantar de marisco, do bom e do melhor. Nem que ele largue lá os tomates. É, Deus. Mas o jantar de marisco tem que ser pago. Depois, logo se vê. Já estás a ouvi-los ao voltar, já querem jantar de marisco. Um gajo começa hoje com a câmara, com a web e já estão a oferecer jantar de marisco. A câmara, amanhã, é um computador melhor. Não, foda-se. Não, computador melhor, não. Computador melhor. Não, não, não. Eu estou a desacelerar o que eu faço. Não, amanhã, é... Olha, o voltajo diz que também está dentro do jantar de marisco. Achas-me bem, achas-me bem, carrega-lhe. Estás a palma de ensinado, não. A pílula, senão não tens a palma de ensinado. O quem? O pombo. Tio. Eu não. Cucurruu. Ah não, isso é uma rola. É que eu sou a dizer, hã? Ah, também, também. Também. Calma, é Bia? Hum? É Bia? Obviamente que não. O que eu gosto de ver é andar por cima e para baixo no rabo do pitiroso. Não me deixas de acabar. Pá, peço desculpa. Convidaste o Israel? Convidaste o Israel? Convida-me, mas o vai aquecer, o vai aquecer. Já, já, já. A Hermô ainda estava a dizer que ele está aí. Sabes que esta merda vai dar clique. Está bem, está bem, está bem, o voltajo. O quê? Eu não ouviu nada. O que é que vai dar clique? Estava a ver ali o voltajo. Eu, quando voltar ao meeting, dou-me a pita dela. Vai lá a farmar, vai a portar-te bem. Mas olha, não te esqueças. Faz iornis, faz iornis. Não te esqueças de fazer iornis e depois oferecer alguma prenda de Natal. Giveaway, giveaway. É o giveaway. Pois é, eu estou mentiroso. E os giveaways? Só se fosse de um cêntimo. Eu tenho que arranjar a maneira desta merda de não ter tanto delay. É, não é grave. Não é grave, porque enquanto nós estamos aqui a falar, está na boa. Agora a malta que está a ver no computador ou no telefone, não há stress. Agora faz diferença é um gajo estar a olhar, a falar e depois estar a olhar para o telefone. É por isso que eu estou, 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 simplesmente, do telefone. É, mas faz... É assim, já custa olhar para este gajo duas vezes, agora, aliás, já custa ouvir. Ah, ok, pronto. E este gajo duas vezes. Ok. Agora a olhar. Não, o Voltaz é experiente nisso. Ele está a dizer que tenho sempre 4, 5 segundos da própria Twitch. A própria Twitch faz mesmo o... O delay. O delay. Ah, pronto. Obrigado, Voltaz. É que a gente tivemos aí uma tarde inteira de volta desta merda. Pois foi, para tentar tirar. Para tentar tirar, tivemos uma tarde inteira de volta disso. Ah, mas aqueles gajos não vêm. O surra ainda está a acabar, caraças. O surra está a acabar. O Israel também está a acabar. Ah, mas eu não pergunto, caraças. Diz. Eu acho que vocês já me responderem depois. Mas o que vocês vão dizer que vocês acham que tu? Tu tens... Foi o KroPix ou foi o KroPix? Tens 22. Tens 22. Não. Não. Não foste tu, pois não, KroPix? Não. Nem foste tu que tirou, por favor. Não. Pois, mas isto... 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 Queria tirar era isso. Que eu acho que está há muito tempo. Ai, que... Mas depois vejo. 17 anos. Foda-se. Tens o quê? Tem 17. Tanto buraco. Tanto buraco que ele tem. 17 anos. 17 anos. 17 anos tem tanto buraco. Finalmente. Já vi um gajo morrer em frente a um computador à espera do seu. Olha como tu sabes. Eu acho que esse fui eu. O CR7 do Valorant. Só que o CR7 não tem nada, KroPix? Não. Toca-te por aqui a partilhar. Vou partilhar agora. Já posso pôr aqui. O pior ligação. Oh... Oh pitiroso. Diz. Onde é que tu tens o teu... O teu? A tua internet a vir. Do cabo. Tu vives de onde? Tu vives de onde? A alverca? A alverca? Porquê? Não. Eu estava a olhar para... Para o teu pingo. Tipo, qual é o mais praça de ti? É Paris. Ah não, mas eu... Madrid. Está a ter mesmo onde. Ah. Yeah. Tem um dois real só nos falta o sul. Boas. Eu vou mandar a minha sabência. Só para te avisar que já dobrou um zoom. Oh Israel. Não. Não é Torrales que eu estou a ferro 3 por isso. Bora lá que isto não come algo no aquecimento. Estamos à espera do surra. Eu não fiz aquecimento. Eu só te digo. Eu não fiz aquecimento. Vim aqui a jogar com o elf. E deixo de queiro. Quer dizer, não dei queiro, mas dei queiro. Claro. É isso que não? É caralho. Só mataste um ou mais que eu. E morresto mais que eu. Falta a reta ou não? Estamos à espera do surra. Eles estão em mim? Eles estão em mim, caralho. Estamos à espera do surra. Vamos ver agora o que é que é que é os teus coisas começar a disparar, oh Cabral. Um dos segundos. Os espectadores. O que é que tu meteste? O que é que está urgente? O cara é o maluco. Não jogais com as quaisqueres? Não jogais com as quaisqueres? Não. É assim, neste momento eu estou a jogar com o Crowpix e com o Piquiri. A Nelly daqui a bocado é capaz de fazer o aid para mim. O que eu estava a dizer era, eu venho aqui roubar o surra e não estou aqui a jogar com vocês. Está bem? O que? O que? Eu venho roubar o surra. Eu venho roubar o surra. O que é que é este gajo? Por hoje está bom. Por hoje está bom. Não sei quem é, vai ficar aí. Quem for que se acuse. Por hoje está bom. Eu agora estou a competir com o Crowpix, era que eu já estava a jogar antes. Pessoal, está amanhã. Está amanhã, Carmel. O que é que este gajo por hoje está bom? Não sei. Você já está a pão-bissurra. Eu já vim jogar com o Piquiri. Está a jogar por eles, está a jogar com eles. Está o Crowpix, deixa-me entrar, Crowpix. Então pera, entra, 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 entra. Já está canal aberto. Sou eu que eu vi, é? Não é preciso. Não é preciso. Não tinha visto, não tinha visto. Então eles não vêm? O surra vai começar a seriar, vai reiniciar o jogo e depois vai jogar mais um com eles. Vai cagar. Não está de volta já. Então peraí, peraí que se calhar arranja aqui um. Deixa eu ver. Não, não, só andei juntos. A Hermon ainda também está a jogar um. Olha, o Papa Maquil. O Papa Maquil. O Papa Maquil. Boas ao Papa Maquil. Não, o gajo já fez. Não papo das minhas. É tudo. Papa, tudo menos a minha. Foda-se. Tem mais um amigo. Tem mais um amigo. Já está cheio? Calma, calma, calma amigo. Está cheio, mano. Esperaí. Tem mais um amigo. Israel, estás tu. Não beijo um, então. Só beijo aqui. Então está com um grande bago. Está. Está você. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bom, está bom. Está bom. Obrigado, pa. Obrigado da mesma. É o Papa Maquil. É, mas é fixe. Ele está a jogar com o Chupacona. Chupacona. Não estou a gozar mesmo. Olha, Chupacona. Exatamente. Opa, que ganha agora saído. Agora veio ele. Ok, graças. Oh, Chupacona. Ah, pronto. Já foi, já foi. Já sei. Eles estão a falar. E tem mal estar lá de cima da braga. E do porto. Tu estás no Discord? Ruben. Estou a falar para o Discord, sim. Ah, pronto. Então estamos todos no Discord. Eu vi que vocês estavam aqui. Não, assim discurso estar a cagar no botão. O Chupacona estava a falar para mim. Caracas, mas será que eles não me estão a ouvir? Pois o gajo saiu. Caracas, mas ninguém arranca com o jogo. Ai, ai. Estes dois por acaso são fixos. Opa, espera aí, espera aí. Não é a conta principal da vez. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí, que eu arranjo aqui um gajo para vir jogar com a gente. Se não estiver já a dormir. Opa, não. Quem é que tu vais procurar? Não, não. Ah, nada, 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 nada. Ela é prata 1. Ela é prata 1. Mas entra com a minha conta, com a outra. Ela já está a dormir. Estás a dormir? Então queres vir jogar com a gente? Falta-nos um gajo. Estás a fazer um jogo de FIFA? Também. Vá, chau. E o estúpido... Não, e o estúpido Perfeta? Não sei, deve estar a ver a tua live. Oh, Perfeta. O que é isso? O que estão, Ezra? Ele está tudo. Tudo, pá. Eu nem tinha reparado que era super vinte. Eu estava a falar, de repente saís e olha. Toma as caraças. Eu estava a falar, só que eu mutei. Ele não pode, ele ainda não está lá. Ainda fui fazer o deathmatch. Calma. Por exemplo, aqui a patroa demoras muito. Caraças. Isso aí, pá. Mas eu já disse ao cabana que estava a aquecer. Que a coisa era mesmo, graças, isso. É para que venha comigo. Não, já estão a jogar. Está 4-0. Mano rei. Bem, o gajo não responde? Sim, mudou agora. Deixa ver se eu atento. Bem que podia ter ganho o rei do deathmatch. Só como se aquecer a meio daquela porcaria. No início eu estava sempre a levar na peida. Deixa eu ver se ela atento. Isso, chama-se. Acontece. Acontece. Estás a dormir? É pá, por acaso não. Queres ver com a gente? Mas a gente vai entrar por um comitativo. Se é que eu estava a dizer para entrar no fantasma. Eu acho que ela tinha medido para ir 15 ou o que era. É, está bem. Pronto, vá até já. Não era. Não, não sei. Olha, ele diz que foi mandar um fax ao Santana. Diz que sou mais equivocado. Então a gente arranca aos 4. Pai, não sei. Esse gajo ainda não tem idade para beber pinga. Olha, o Ruben. Ruben. Teve aqui então o Nasekecona. Está um gajo já quase com 40 anos e tu ainda não tens idade para beber pinga. Foda-se. Teve aqui o Nasekecona, certo? Calma, calma. Não, mas este dois. Ouve-me. Claro. Sabes que isso aos olhos da justiça é completamente diferente. Apá, cala-te um bocadinho, caralho. Estás aqui cruzados, velho. Teve aqui o Nasekecona, certo? O Chupacona, o Papa Maquillo. O Papa Maquillo. E agora tu conheces o Por Hoje Tá Bom? Epá, não. Esse não sei quem é. É que mandou um pedido de amizade, mas não sei quem é. O Por Hoje Tá Bom. Epá, deve ter sido alguém que jogou contigo hoje, porque não sei. Epá, eu estes dois mentira. O Papa Maquillo e a conta principal do Chupacona, que é o Piruças. Que é o Piruças, que é o malta, é tudo prático. O Piruças. Não, mas é que a joga-me tá fixe. O cara chama-se Pedro, mas joga-me tá fixe. E a malta não tá bacana, tá sempre pra vacanhar. Deixa eu ver se este, o Por Hoje Tá Bom, se tá online. O Chupacona, a conta não é dele, a conta é o gasta aqui adicionado. Está aí, e a bronze dois, o cabrão. A minha alguém quer ir, a minha alguém quer ir. Ah, hum. Nem por isso. Não, não, não. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Queres ir fazer análise plena? Não. Se quer, mas lá com a vacina de pincelina. Pichelina? Pichelina e vejo. Eu vou fazer análise, vou fazer uma ecografia, vou fazer uma ecografia. Dá pra ver se estás grávida? As partes moles. É, é bem-vindo saber o que é que tu queres. Epá, também tive um colega meu há pouco tempo com stress complicados. Mas era com o estômago e ele também fez em Android. E o caraças, eu nunca conseguia perceber o que é que era. É, o pensava que era o dos quilos. Estou assim há três semanas, estou assim há três fatos anos. Ele também andava assim no trabalho e ninguém não conseguia perceber o que é que era. Tinha dor, assim, e uma azia manhosa e o caraças. Estudei muito desistido, estudei uma bobeia da merda. Vais fazer com a onoscopia, que até te cagas. Eu sou médico, tirar-te a pinta, ele me engana-se no buraco. Espera que seja com a máquina. Eu já sei que lhe deste o nome. Já assinaste o papel. Obrigado, Diogo, pelo follow. Surpresas mesmo. Já estão a falar a parva. Não, Iks. Qual grupo? No grupo do WhatsApp? Qual grupo do WhatsApp, Mau? Não, 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 não. Então foi... Estou a fazer confusão, jovem. Foi o moderador... Ah, foi o moderador Cropix. O moderador Cropix. É, senhor, obrigado, Diogo. Fui, fui eu, fui, fui eu. Foi, foi o Cropix. Mas obrigadinha. Olha. Se quiseres te rir um bocadinho, já sabes. Não olhes para aqui. Não, é desligar esta merda que aqui não aprendes nada. Obrigadinha pela ajuda. Obrigadinha pela ajuda. É isso mesmo, é isso mesmo. Ativa as notificações. Estou-te a dar publicidade ao pitoroso. Então és o moderador para alguma coisa. Ou pensas que é só... Se quiseres em publicidade, digam. Porque eu sempre posso começar o meu streamer com o meu stories. É, 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 é... Tu, tu, tu jogas... Tu jogas isto? Ué, o homem está para o tipo e isso que é isso. Mal. Não, eu estou a falar para o gajo, para o Diogo que está aí. Olha, o gajo joga esta merda. Mas eu jogo é de sova, mano. Também gosto de jogar de reis, mas... Pronto, eu faço-te à vontade. Pronto, olha. Pronto. Na ligues, é que eu já baixei muito. É que eu... Fui bronze 2, fui bronze 3, agora estou bronze 1. Estou ferro na tarda. Só para te avisar. Faz nada. Faz nada que o cabanão não deixa. É. A arma tem parvo, sobe para prata, depois nem jogas com a gente. Quem? Tu? Eu não, mas não é em parvo. Dizem que era o cabané que ia salvar, não era eu. Não sabia que jogavas isso. Então, olha, se quiseres adicionar, é... Mentiroso, hashtag Tuga. E o Cropix é, Cropix, hashtag Tuga. É verdade. Confirma-se, confirma-se. Não há para oferecer dinheiro aqui, é que eu não consigo. Eu vou meter aí. Não percas a cabeça. Não, 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 não. Eu vou oferecer um certo dinheiro. Nada é catuíto. Nada é catuíto. Já, ó Surra, já. Já lá. Já dá para ver o meu oficinho, já, já. Se queres também falhou por um pouco, agora. Chegou hoje, ó Surra. Ó Diogo, tem aí os niques. Tanto o meu, como o do Cropix. Chegou hoje. Já não sei quem é que foi, que ficou admirado que a minha voz mudou com o microfone e tudo. Normal. Normal que fique mais nítido. E aí, olha, já vi um headshot. Está lá um headshot em cima também. Ah, foi o Surra, foi o Surra é que disse. Olha o esgoto, olha o esgoto. A outra vai puxar aqui. Ah, atrás não tem ninguém. E aí, Deus. A Jett está lá em cima, na rampa. Tá, eu já lhe dei bolacha. Olha, está Ivan, está Ivan, a Jett. Eu sei, eu sei. Já vi. Por que é que eu pico contigo? Espera, espera, ela está à direita. Eu aceitava aí. Cuidado é que são dois. Está a risa também, né? Eu não acho que sou para o... Cuidado que são... Cuidado que é a risa e a Jett. Ah, puta. A Jett, a Jett é a outra downside. Ah, cabrona. A Jett é a Jett. Sabes qual é o rank do... Sabes qual é o rank do Diogo? Olha, ele está a dizer para o Cropix levantar a mira. E sabes qual é o rank do Diogo ou Cropix? Diamante 2. Hum, só acredito quando ver. Ele diz que só acredita quando ver. Oh, Diogo. Ah, vai passar deste lado, eu acho. Ela acabou de usar a parede. Ele diz que é na boa. Vamos para o meio, vamos para o meio. Aqui, vamos para o meio. Estão a apanhar agora? Estão a puxar, estão a puxar. Estão a esgoto. Veja o esgoto. Aí outro. O homem também está contigo. Para o Cropix. Ei, com o cara. Está bem, na boa, na boa. Perdemos as costas, Paulo. Na boa, Diogo. Não há stress. Depois amanhã a gente vê. Nem que a gente jogue um jogo sem classificação. Só para a gente ver o que tu mereces. O que é que tu vales? Ele diz que hoje não pode vir, só amanhã. Como é que é? Vou dar aqui um passeio com o mapa. Um choro, portanto pode ser que não siga rodar. Alguém meia. Tens certeza na rampa. Gastam 30 segundos. Tens que ir a ir buscar a bomba. Ah, eu não vou conseguir. Ele está contra 3. Bom, então tenta arranjar uma arma qualquer. Espera, espera. Ué, vem aí. Como é que ela... A gaja veio te buscar, man. A gaja veio te buscar. E já ganham os dois. Ela veio te separar. E o jogo... War of Tanks e metem-no. Mas agora neste momento só estou a jogar Valorant. Agora lá, temos que ganhar o meio. Depois vou ao que decidimos. Dois de um lado, um do outro. Dois de um lado, três do outro. Descapou. Não é? Não compraste, cabelo? Ok. Cuidado com a reina. Espera, espera. É bem. Oi, oi! Oi! Opa! É só um, é só um, é só um. Vai apontar, vai apontar, vai apontar. Mas deixaram passar a gaja nas costas, man. Alguém me disparou. É bem. Ui, onde é que ela estava? Aqui. Oh, caralho. Estava atrás de ti, Miquel. Sim. A gaja passou-me nas costas. Esta saída deixou a gaja passar como se nada fosse nas minhas costas. Deixem-me só fechar a porta, senão eu fico solteiro. Qual é que é o truco? Qual é o truco? O truco é não cair. Não se mexe comigo! Oh, cabana, roubaste-me aquilo. Olha, eu é que estou a cor piorar, o meu é que estou a ver aquilo. Oi, desculpa, 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 falhei a mole. Há aqui umas cordas. Tenho outro no esgoto. Preciso ajudar aqui. Ui. Oh, mano, o homem estava aqui na... O homem estava aqui nas cordas. Está aqui embaixo, está aqui embaixo, está aqui embaixo, está aqui embaixo. Matou-me agora. É bem. Olá. GG. Bem jogado, bem jogado. É muito short que o gajo cagou para mim. Deu para eu lixar a Viper. Deu para eu lixar a Viper. Não, ele viu-me, não sabia que eu estava ali, só que marimbou-se, e como ele ouviu a bomba foi para lá. Pois. Pensou, ele não vai notar, ele vai a ser simpático. Ah, eu escondi-me, quando ouvi, tinha um de cada lado. Não é para ser simpatia, não é para ser simpatia. Não, filho, como eu matei, mesmo eu matei a Viper. Ah, apesar que estávamos a reforçar o Viper agora. Não, não, vai para ver para o esgoto, e o outro vai para ver lá, cuidado aqui. O Rei está aqui, no B. É, já vi, já vi, já vi. Não é os únicos, tem um nas costas também. O que tirou de olhar nas costas? Olha nas costas. Ah! 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 Tinha dois nas costas, tinha dois nas costas, tinha dois nas costas, tinha a Raiz e a... Não, não conhece, eu ia comprar uma, eu, eu estava de... de Marção. Tinha a Raiz e a Viper. O meu problema não foi essa, porque nós entramos lá em cima e tinha a Jete à espera da parede. Eu tinha a Raiz e a Viper. E depois a outra também pôs a parede. Não, não é o seu comportamento. Vamos para lá. Não ataquem ainda, deixem-me pôr os smokes, só para despeçarem que é a mesma cena. Comprem, comprem, comprem! Espera. Já nada. Não compraste? Comprei, comprei Spectre. Está aqui Jete com o Operator. Cuidado nas costas. Estás? Ei, caralho. Ele está em baixo, em baixo, em baixo. A Jete está aí, a Jete está aí dentro. Fico das cordas. Fico tiroso. Olha, olha a bomba. Ela estava daquele lado. Vê isso aí, vê isso aí que eu vejo aqui, que eu estou cá em cima do coiso. Ela está no Operator. Ela está no Operator. É ela. Ela vai dar sorte. Você vai. Ela vai salvar o op. Você vai dar o Cava. Você vai para a sua mão. Ai ai. Aliás, agora houve um que puxou aqui. Deixa eu ver se eu bicho. É, não piques muito. Não piquei. Vou esperar, é o gajo que puxou. Aqui tu tens FPS. O direito é isso. Shift, o Pedro. Shift. Tem três do meu lado. Tem a Rai e a Jete comigo. Obrigada. Vão, vão. Obrigada. Vão, vão, vão. Estão as duas comigo. Viver, vem CT. Só falta a Jete. Está aí por cima de Tigro, Pix. Sei, eu estou a ouvi-lo. Evan? Não, fui eu, fui eu. Fui eu que mandei a granada. Não, é Alpha para as cordas. É nice. Isso. Alguém quer alface? Apanha, apanha, apanha. Para atacar não é tão bom, mas... Dá cá, dá cá. Não me dás aí ao pito e aquilo. Também posso usar, eu não me importo. Não, mas ele safa-se bem com ela. Não sei se tu te safas, mas sei que ele safa. No jogo anterior, eu só falo. Já, já, era eu e tu? Já. Elas estão agora? Eu, por acaso, eu treinei. Alguém que espera aqui comigo, que eles apocado puxaram três aqui juntos. Estão queres te esconder aí um bocadinho? Alcada apareceu-me, Jete e Reina, os três aqui. Então, esperei um bocadinho, mais. Deve ir para o ajuste. Só fiz a roupa da raiva. Este cara, foste tu que se mocaste o mid? Ela está aqui. Ganda a Kona. Anda para cá, anda para cá, cabana. Está aí, está muito bom. Podem entrar. Está aqui, Jete. Vou para o vantar. Sim, me, me, me. Vai jogar uma esquema. Ela vem aí, pitiroso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Já devia a cabeça. Também eu. Também. A op. Mantiveram a op. Mantemos, mantemos, mantemos. Quem é que tem aqui a skin? Eu sei que vocês têm a skin da zenda. Todos. Eu tenho. O que eu comentei. Não, uma nova skin da raiva. Sim. Sim. Não, ele. Qualquer um de nós as três tem, portanto. Era para comprar o One Evil. Não saiu. Ah, o One Evil, sim. O One Evil, o... Nenhum de vocês não quer dar comprena, não? Não. Não. Completamente fora de questão. Ai, eu parei termido. Mas ele está de venda, ou acabaná. Não, mas ele está de venda. Isso já foi. Cuidado. Olha, está atrás de nós, está atrás de nós. Não vou, não vou, não vou. Não, eu fui mesmo a zelice agora. Estava na confiança que ela tivesse ido do outro lado, mas não ficaram. A zelice do caraças. É daqueles agora, não, não tem. Eu ia dizer, não tem dinheiro para o preitor. Não sei se ele guardou por acaso. Não, não, temos nós, temos nós, temos nós um. Não guardou não. A tia tem puxado sempre aqui. Já deixei 3 recebidas, portanto agora vê se consegui abaixá-la de novo. Não piques aí para tirar a tia daí. Não, não vás, não vás. E ela já sabe que não está lá. Vem aí, cabana. Está um nas costas? Não, está um nos outros. Já foi. Jete, já foi. Vem aí outro, cabana. Vem aqui dois, temos dois. Odin. Vem nas costas. Vem nas costas. É isso. Está aí à sua esquerda. Mesmo que não... Não sei o que há. ... É bem. O que é que está a op? Era a Sage? Está atrás? É a Sage? Está atrás. É a Sage. É para onde? Não, vi que é a op? É para o outro lado do mapa. Talvez nos faça a ir aqui. Vamos lá, vamos lá. É melhor. Vamos lá. Vamos lá. É melhor. Funcionou? Não, vamos lá. Não. Não, agora é com verdade. Esses gachos são boas aqui. Ganhar este mapa para atacar, que este mapa é mais defensivo. Esses gachos são boas aqui, Diogo? Caganeirosos? É capaz de ser. Vai, sai, sai! Vai, sai, sai! Fua, como é que é essa cabrona? Ela puxou. E tirou a escala troca da arma e puxou a moto da clama. Ela puxou. Está aqui uma rampa. Roda, 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 roda! Não posso sair daqui agora. Estava a mim e estava a rodar. Eu tenho aqui um no Evan ainda. Ele está a rodar, está a rodar um. Não, tem um aqui e tem outro por cima. O seto em cima? Está, está um a ir para os Jogotes. Direita, direita. Estão 30 segundos. Apanharam-a do esgoto? Olha a puta! Olha a puta! Que puta! Há uma que está aqui. É para o esgoto. Pois são chatos, viste agora esta? Que é de chote que eu vei. Estava lá na puta. Estava lá. E está lá em baixo? Embaixo, embaixo, embaixo. Mas eu não tenho tempo suficiente. Para a matares? Para a matares tens? Estou daqui. Era 3 segundos. E eu com o ultimate e a deixar-te um fixe, mano. Ah, já. E eu vi o que é que sentaste fazer, só que não conseguiste. Eu assim bem. Ela está ali daquilada. E eu meto a cena salto. Tranquilo com o ultimate em cima. Mas a gaj já foi mais perto daquilo. Mesmo a sério, eu odio. Quieta. Parece que é uma sorte do caralho. Está bem. Pringue-se. Posso começar? Está aqui a 6. Eles vão puxar. Está aí a jet. Está já e vem. Coitado aqui. Está à direita. Está aqui à esquerda. Está aqui à esquerda. Está uma à esquerda e outra lá em cima. Diz que é assim porque eu tinha o spike. Há uma no Evan. A race está a Evan. Não é merda. Ficaram-me caro. Na grau. Ah, eu fui-me por à vista. Desculpa. São duas Evan. Desculpa. 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 Não sabia que elas eram. Como é que é possível? Eles vêm lá dentro. Vai pra ver melhor. Mas eu vou conseguir que andar lá dentro. Estou fora. Eu estou fora. Eu estou fora daquilo. Eu estava fora. Como é que ela me viu que eu estava ali? Bastava teres a ponta da arma lá dentro para ela ver. Eu estava em que está a dar parede Ruben. Ah pronto, está bem, bora. Se a foda vai. Sim. Seixas a atacar não foi mal. Eu também estou a ser carregados por aquela gaja. Devia estar alguém aqui no meio. Isso é shorty. Não está aqui ninguém. No meio. Nós perdemos o meio. Vai para meter o B. Mete o B e mete o A. Está a atravessar aqui pelos dois votos. Está a atravessar aqui pelos dois votos. Pois foi, atravessou. Está aqui, olha aqui está ela. No A também? Sim. Atravessou uma para cima, tem uma Evan. Não, já a mataram. A jet se viu. Sim, sim, sim. Cuidado que o woman também está por cima. Mas tem um Evan. Tem outro Evan. Não, o Woman já está dentro. Mas tem um Evan. Tem um Evan e dois dentro. Não, eu estou a dar um... Não, eu estou a fazer um 5-5-3-1. Estão amos dentro do 6. Estão amos dentro do 6. Estão amos dentro do 6. Estão amos no cubicle. Estão amos dentro do 6. Estão amos no cubicle. Estão amos dentro do 6. É um navio antes do 8. Boa, boa, boa. Nice! Nice, nice, nice. Estou gelado mesmo para o 90% do new moto. Oh Diogo, o meu primeiro spray é a cabeça do Krawpix, olha ali Pás, vais-te pôr de coisa, de scout? Vias ir para o longa, ó Não, mas eu também posso estar aqui Não, mas mete-te aí, que eu meto-te aí uma one way, que tu vês as coisas aqui Eles vêm em A, eles vêm em B, eles vêm em B B, 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 B Aí eu, até porque são de B A gente jogou-te Perdemos um do A do A Tá, Viper, tá vai parar, tá vai parar, eles vão rodar porque eles foram pelos DOTs Podem ir para Não sei se, não sei se está, ou se... Sage Sage, Sage Eu, eu coroço Eles estão lá, eles estão lá Ninguém me quer curar Eles estão lá, eles estão lá Eles estão lá... Estão pra baixo vocês Pensem a ter deixado um pra trás Estão aqui, estão aqui Boa noite Está a ver, está a ver Está a ver na esquerda Está a ver na esquerda Agora está a ver Está a ver, está a ver Se eu queria pescá-lo, não tenho tempo Não, está a ver, está a ver Eu ia ter ido mais rápido Não, eu ia morrer, eu ia morrer Ah Eu estava dentro do site Eu estava dentro do site Eu estava dentro do site Eu vou me ver Eu vou me ver Eu vou me ver Tem que ir assim Não, não, não abre as vozes, ouvi? Já estão a pôr aqui, merda Sou eu, sou eu Eu só levanto quando vocês terem, então Para não atrapalhar Já estão a pôr aqui Foda-se, a cara entrou de caçadeira Está a eva na raiz E a tchete provavelmente também Não venham por mim, vão por trás Está uma no esboto Pois é Caralho Pois é Estão a foda-te Estão a foda-te Estão a foda-te Estão a foda-te Mas tem mais por cima Estão a foda-te Este é dos dois loucos Sim Era uma questão de qual é a chegada primeiro Sim Aí está Foda-se não tenho dinheiro para nada Ah já sei Ah já sei Fuma e vai Querem ir save? Eu acho que era melhor ir save É com Eu também consigo Vamos guardar Vamos guardar Ah então Isso roxa para o mãe Vamos chegar a alguma arma Agora já está Agora já está É caralho Eu ouvi spray aqui Estão a foda-te Estão a entrar aqui Na rampa Estão a entrar Estão a entrar Olha o covo teleporte Mataram Foda-se Falei tão mal Cuidado na rampa cropping Tem que sair 100 dois 1 2 1 1 2 2 2 Eu dei eco mas não que valha Não que valha assim muito bem Já está embaixo O que é morro? Eu não quero ir E estava olhando para o outro lado e o cara que me matou Olha, Miquel Está um sete Estou direito O sujeito está à frente Foi um ultimate Foi um ultimate Não, foi um ultimate feito Não valeu estar quieta O problema é que ele estava muito próximo Se fosse para fazer fake O ulti Para ela conseguir matar Agora ela ressuscita E vira costas para ele Veste cacelera tu Então joga tu short Deve ter jogado tu aqui na rampa Então fica o crop Fica tu aí que eu vou para o meio Olha, se mocaram Se mocaram B Se mocaram B É B, é B, é B B, é B, é B, é B Não sei se é Ui, é sim senhora O mandamento de sete e vinte Está lá em cima da caixa O homem já foi Foda-se Devem ter a sor que eu mandei a granada Spike está aqui Ela está lá dentro Ela tem que sair Ela tem que sair Eu vou para as costas Ela tem que sair para apanhar Não, não, não tem nada Não tem nada Ela está aqui mesmo no cantinho Já apanhou Já apanhou Já apanhou Vamos ter que entrar lá dentro É bem, defuso É bem, defuso Se foi no lata anterior já foi Tens que voltar a fazer tudo Se foi no lata anterior Tens que fazer tudo outra vez És Olha lá que não foi no beta És ferro Isso não é como no CS És rasque Ferro És lata como diz o Growpix Esquece o diamante Passas a ser lata Tens que polir um bocadinho a lata O Growpix está aqui contigo Está aqui Estou aqui, estou bem Estou bem, estou bem Estou bem Eu venho sempre a ver também Estou a vazar outra vez Ih, cagando a deadshot, man Estás bem aí, outra vez Nós também estou aqui Até te passas com este deadshot Que eu vei agora, o Diogo Ah, já não jogou Está mais alguém aqui em cima, não? Não, não, não Eu estou a ouvir, Paz Eu estou a ouvir, Paz Aqui Entrou alguém, Paz Não Mas eu estou a ouvir, Paz É o Mai, é o Mai É GG, Sage Eu vinha distraído agora Nem dava a ver a gaja andava tão devagarinho Já na joga há um mês e tal Então se calhar Se na jogas há um mês e tal Vais começar do zero Não, não Oh, manda-lhe para o chão, Paz Que eu dou uma arma melhor Eu tenho, eu tenho Sage Eu vou ficar com isso E vou comprar uma arma para mim Compre para mim, ô Ruben Obrigado Mas já tenho as minhas dúvidas De ele ser diamante Tenho as minhas dúvidas Pode ser Eu tenho aqui um diamante também no Discord Veja, não joga o tempo Tinha duas contas de diamante Do primeiro ato e por... Ele está a dizer Ele está a dizer que sobe outra vez É fácil Quem pôs a smoke aí fui eu Não, não pôs aqui Oh, ela anda para a minha Já entrou a gaja Onde estão dentro do site? Todos? Não estão todos Eu ouvi barulho aqui atrás Não, vocês estão todos Não, eu ouvi barulho mais atrás Eu vou lá mais Ah, caralho, fez-te aqui, cabrão Está um nas costas, Pitrot Está um certo aí Está um certo aí E aí Ah, está um mal jogado O homem está lá no site O outro está lá no site O outro está lá em baixo No site Deve estar outra vez no back alley O outro está lá no site Mas ainda é o vasto Só teve que se aproximar para tentar É mais difícil o nível 40 no Pokémon Se calhar é Verdade Demora mais tempo Não sei Olha que eu já pus duas contas a 40 E aqui não sai da lata Vamos ver se eu não lixei a economia toda agora com a brincadeira Bem, a gente tem que ganhar isto Eu não me dava muito bem com o Operator Mas vamos ver E agora fica um Operator Fica com o que eu tenho Tomar a Jeter Já será? Já, já, já Já, já Já teve a rede por cima Caralho Vou para dentro do site Eu mando a granada Mas Estúpido O homem já está dentro do site Cuidado que ele tem a minha op Olha O Diogo diz que é escoxo Por isso é que Não consegue sair da lata Quem? Também tem a razão Está um na rampa do lado direito Olha, viste Só para te calar a boca Eu matou um agora Tem mais um Evo Cuidado Está um no long Depois vai ao Operator Já continua a defender Estou fazendo a sua piso Jogou-te talvez Já Estive a ele Estou a rodar O gajo continua lá Estou a venta a rodar Corre para lá Tens o ultimate Está lá Está aqui A Evan Ele vai apontar lá Foda-se com a cagaço Que eu apanhei Não, eu percebi Oh Diogo Apanhei um cagaço O caraços agora Estavas de estreia Já não errei o que tu ia jogar Não, estava de estreia Deu assim Bem, já morri O caraços Alguém apanhou a opa? Não Não A Sage passa por mim Ressuscita-me Capulco eu mandei Você joga onde aí Eu jogo daqui Olha, ele diz Eu jogo cordas Ele diz que ainda tem um Snowball Shiny para ti Olha Vais tu para as cordas? Já não sei o que é que é para eu E ele diz que já não sabe o que é que é partir O Rayquaza se calhar Era o Rayquaza não Ui A Sage já puxou Mas puxam sempre A Jet subiu Tem a minha Phantom No Evan No Ticcabana Está a Evan subiu a rampa Ela subiu a rampa A Jet Sim, mas eu não faço isso Por que é 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 Hum, já deixou Não, está atrás da parede Não, ainda lá está Está atrás dessa parede À direita do cabana O Homem já deve estar onde está Ai, Shotgun e o caralho Raio, I'm back away Já vai morrer de cima Ele está a perguntar se tu queres a conta Porque ele não vai precisar dela E já não soubera de qual é Ele diz que a Manon Já tenho duas a 40 já chego Para aquilo que eu faço já chego Se o Snaps o que compra para mim Não tem, não consegue comprar, né Tem que fazer ele com outra coisa qualquer Eu não estou a fazer nada hoje Olha lá, vocês estão com a atenção Porque eles vêm todos para aqui Vem, vão, vão Já estão aqui Olha Olha, ela já a subir A ouvir A Spike está na rampa Ah, é morrito, que foda Está frio Ainda está na rampa? Deve estar, sepa que está lá Estou mesmo com o Diogo Embaixo, em baixo, em baixo Desparou o fio, vai em baixo Ou está a corda? Merda Nós duas Ela passou por causa do porcaria do... Da coisa que ela mandou Sério Match point Hã Esta aí mandou a arma dela Podes crer, mas olha que eu estou... Estou muito a coxos Esta já está a GG Calma, rapaz Ainda vamos à prolongação E da prolongação Ainda se ganha Eu tinha aqui uma fé Que eles iam B Só para mudar Não, é zoológico Não, eu já estou a puxar Ele tem 5 de gol, meu Não deixem eu entrar Então o site está vazio Ai, Jesus Ai, Apple Estava à minha espera, meu Ainda não subiu a raiz Mas lá tem gente na rampa Está lá outra A raiz está lá também E teve um no... Nas cordas Aaaaaah, caralho Era tão boa Se elas não puxam as duas ao mesmo tempo Olha A calcificação caiu Mais dois traços Olha, por hoje está bom Boas Boas Quem é que és... Quem é que és tu? Tenho um gajo para entrar aqui Está bem, mas há um que vai sair Há um que vai sair Até amanhã, até amanhã, até amanhã Quem é que és tu? Que eu não te conheço Ah, vi que eras tu Estavas a jogar com o outro E decinei-te Eu estava desentregado aí com o gajo Dá para resolver Olha, o malho Matafax Bem, pessoal Esta é a última que eu vou fazer Estamos, estamos Pode ser se eu me puder a falar por aqui Isto é uma alta que não está no Discord Mas vou ter que fechar no micro deste lado Para falar por baixo A gente joga o micro do outro lado Ou então Ou então Dás o mudo A gente Não Não dá-me mais gente Já, porque a gente tem um gajo a falar aqui Algumas coisas Para não estarem que mudar os outros do outro lado Isto E esta é a última para ir a deitar É como eu Esta é a última Consoladas, concarradas Porta-te bem, Tiogo Até amanhã Pois amanhã Até amanhã, Mioco Depois aparece aí Já, depois aparece aí Que jogas com a gente Então, mas o Matafax saiu Tá pá, o teu colega saiu Foi sem querer, foi sem querer Não é bom Não é bom A única gaja no jogo anterior que matou tantas vezes como eu matei ela foi a Jet o resto Filhos da mãe A puta carregou-os E nós quando te contrai as gajas de uns quatro primeiros e nunca fizemos ganhaste nada Não deves saber jogar de diamante Agora vai-te calhar é uma latazinha Pois é só escolheres outro Coca-Cola, outro Pepsi Uma coisa qualquer assim Não, pode ser diamante, mas não vem Está agora aqui Não, pode ser O irmão do Tiago Não, pode ser É diamante com duas contas 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 Até amanhã Porta-te bem, Diogo Só acredito quando vê É diamante com duas contas Duas contas Diamante com duas contas A gente nunca mais cá vai Ainda sempre no LOL Mas o Puchat joga bem O Puchat já tem Muitos aninhos de CS E muitos rangs de CS O que é que entrou isso? Olha o profeta Já frio foda-se Agora já vens tarde Já temos o grupo cheio outra vez Estás a ver a live não? Tira alguém não Estava a cagar Estava a cagar Estava a cagar Pode ser o telefone A ver a live Estava a ver vidas porno Ah pronto Está a ser gravado também Oh pessoal Chegou-nos um amigo agora Nós saímos então Não, deixa estar Deixa estar Então Ele vai jogar ou não vai jogar? Vou, já estou a entrar Estás a entrar com o fantasma? Claro Sim, ele vai jogar Está bem Nós saímos então Obrigadinho Na boa, na boa Obrigado Fantasma Oeste ou Fantasma do Oeste? Fantasma Oeste É, é, é Pois é o M especial Sim Com os números Sim Bem, agora temos menos um Mas não tem nenhum disponível Os outros dois normais continuam a jogar juntos O Swingshot está cá hoje Que é o terceiro do grupo deles O Kodji O Kodji ainda está a ferro 1 Yep O Surra Está a jogar com não sei quem Mas não sei como é que eles estão a jogar Está frio Que do foda-se O António O Wolf Que esta merda moços Irmo ainda canado Estão os 5 a fazer unrateds É, eu agora só faço competitivo Nem que vá parar a ferro 1 Mas só faço competitivo O Paulo que fala O gajo também já não vai sair a ser para torta Que se a foda Eu até se acabar o ato Fico em ferro 2 Em bronze 2 Enviei Enviei Convite por favor Merci Vamos aprender a jogar hoje Leva o mesmo que o Vasco noutra vez que já sabes O voo que está na fotografia O Brinson Já A ultimate daquilo é muito fixe A ultimate é parecida com Com as Smokes Agora já estou bem o pitirou Se foda-se Antigamente por si estava falando dentro de um aquário Mas olha A ultimate é como se fosse as Smokes Escolhes o sítio onde queres mandar a ultimate e mandas Nas coisas é em cima da gente tá Se não matas a gente Sim mas estas ter lugares muito Muito bem definidos Se não os lugares conseguem fugir Fogem mas isto não tem hipótese E que se é bem entaladinhos Já és amigo daquela conta Ruben Se não fores com vida Se não fores com vida Que é minha Passa a ser É minha é minha Ela é minha Eu percebi que és tu Que tu disseste há bocado que ias lhe passar a conta É porque eu ainda não consigo A minha é muito bruta Não a tua tem que ser fazer as sem classificação Ah pá mas acho que eu não passo de tempo quase nenhum a jogar isto Posso ser jogada com a lofa de ti O que é que está aí também? Olha outro bote Olha outro bote Bate 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 Olha a ver Olha a ver A gente viu A gente viu 23 30 20 Estou a jogar bem Só que os gays estão rasquitos E sem Apanhas nubes Apanhas nubes Tu continua Enquanto tu tiveres esse cabelo de esfragona não saias de ferro E apanhas dois nubes do jogo é f*** Estás a ser gravado na twitter só para que saibas E a sério Sim Tu já lá foste pôr um likezinho ao Carmel? Já Eu não fui Uma gala que sai nas putas da grande neite Opa e a gente ontem ia jogar e vai o O O O Rodolfo disse Ica mamas que a gaja está aí E a malta começou-se a rir Realmente a reina tem umas mamas boas em si Não não era mesmo a gaja do instagram Já sabe que estava fada a personagem do Instagram? Ontem eu desces para Aero Lá lá vá lá E na ir para Madeira E ontem ontem eu fui dormir Atoito ainda viste Carinha alegre Ontem não sei Mas é só eu O Rodolfo atoito ainda viste que era bronze 2 e já estou bronze Vai ver a minha carreira vais a ver o que é que gostava que tu não tem o banco Oh meu querido, ontem ouvi que veio uma mosca contar-me ao meu prédio que tu aceaste que o sonho e fostes dormir Olha que está em stream Mas é verdade, é verdade que eu ontem... É para ficar gravado este momento Mãe, estou na Twitch A mosca fui eu, a mosca fui eu Não podias te desfibar, meu porra, é um sítio de sabedoria Caralhos, pá Foda-se de satanás E ontem também estava em live por isso Mas não é ontem, não se ouviu? Ah, ouviu-se, ouviu-se É disso, é disso que foi o Seneca Mais conhecido pelo 3 Luís PT Seneca dos Reis Só para ficar bem frisado Não, porra Olha, tu vês o tão mal que a gente está a jogar Que hoje até o rapadinho estava a jogar melhor que a gente É verdade, hoje até o rapadinho nos levou ao colo MVP da equipa e o Caraças Vê lá Eu tive que sair do Warzone Porque já me estava a enervar como o gajo estava a jogar comigo Pronto, acertado, acertado Não, 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 não Não, 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 não Posso dizer, estou-me a cagar disso É o Eddy? Não, o Blind Next Aham? O gajo faz equipas de 3 trios Eu escolho um sítio que temos que ir lá todos Não, ele cai na Conamain Street E depois, em vez de estar já contra três, dois já contra quatro, que ele está na equipa dos outros. Ah pá, se não, se não, se não. Se é muito complicado. Pois, isso que é mais, comecei a fumar uma mecha. Ah, mas o que é que cansoou isto? Não sei. Ninguém, mas tu mesmo. Ah, que frio foda-se. Eu só faço mais este. É, só mais este, para a gente se deitar. É capaz de ir trabalhar amanhã? Ah, amanhã não, mas segunda-feira eu vou trabalhar. Eu só vou quinta. Olha, aviste tchau ao responsável. Em 14, vou tirar a tarde. Tá bem, faz o que tu quiseres. Eu só aposto, se tens conhecimento. Chama a polícia se quiseres. Eu, rapaz, tu estás em stream, cara. Ou chefe Ratinizio 2. Por quê? E este final é Ratinizio? Não, mas ia dizer uma coisa, mas ele está em stream. Não posso, não posso, não posso. Falta cedo. Daqui a bocado, daqui. Não digas que vais pesar. Ahn? Nada, nada. Não vi o que aí disseste, repete lá isso. Não vais para a poda? Não vais para a poda? Vou, vou. Não ia. Eu queria ver o pintoroso. Concentido aos espectadores. O que são? O que seram deles? Havia já um telefone a tocar. Olha, o meu não é. Onde é que estou a falar de ti? Escorre-nos. Não, mas neste momento só está um. Quem é? O que eu acho engraçado. Onde é o Chacu? É a Joana? Não, não deve. Não. Já tive seis. Não sei. Eu vou ver a focinheira do pintoroso, se você é bonita, na Twitch. Já tive seis e ontem tive onze. Só para te avisar, ao GrowPix. Carregado, carregadíssimo. Não, 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 não. Tem que descomeçar para algum lado. Não há nada. Já faz em quanto? Quanto tempo? Quanto tempo do AIR? Do três horas. Cinco minutos para três horas. Estes muito feio ao pintoroso. Foda-se, nossa senhora. Só aquela orelha. Ui. Está tapado com o fone. Ah não, não dá não. A outra, a outra. Ele é o Nave-Gis. Essas fotos da Hell Knight são o Nave-Gis. Temos esta merda nunca mais dentro. Se tu reparares, aquela orelha aqui quando fazes de abanico ele começa a voar. E é para pentear o cabelo. Isto não é original. Isto não te faz lembrar ninguém. É gostar da paciência. O martel. Não entressa, não entressa. Passa a voreta. Só que o outro é careca. Mais um clipe. Faz daqui, pitinhos. Não é que metas com o Varias. Ai ai. Até é o delay vai dar grande, meu porra. Pois tem. Pois tem. Pois tem. Não, é mais. Tem mais. Vai para aí, sete. Sete ou oito. Isso é para as competições, cara. Essas que é para ninguém ver. Sim, sim. Claro. Não, mas estás a gozar. Mas é mesmo. Mas é. Não tens aí ninguém ao Israel. Porque eu posso estar a ver a cena de alguém. Estás a ver. Sim. E estar a jogar ao mesmo tempo com eles. E alguns quantos apanhados nesses esquemas. É. É. Fazer o mapa spotting e o caralho. É. Mas mesmo assim dá para fazer. Por exemplo, no Call of Duty. Tu matas-me. Eu sei que tu tens o nome. Azeite tweets. Eu sei que tu onde é que tu estás a streamar. Vou-te ver. E depois dou-se pau na minha equipa. Exatamente. Não sei que não dá para fazer. Sabes onde é que está. Onde é que ele está. Onde é que ele está. Onde é que ele está. Onde é que eles estão a fazer. As movimentações. Sim. No Warzone dá para fazeres isso. No Warzone dá. Aqui é mais difícil. Não. Aqui é mais difícil porque o mapa é pequenino. E tu tanto estás de um lado como estás de outro. Agora no Warzone o mapa é grande. Tu primeiro que saias de um sítio. É como aos tanques. Também dava. Olha. Opa. Está aí que eu tenho sido a stream. Se não. Foda-se. Não estou a ouvir isso com delay. Vai. Não estou. Vai. Descubra-me com este panleiro. Vai. Vai. Estás aí em festa. Ou não o que tirou. Temos um comboio. Um comboio? Olha aqui. Sai muito estresse. Ai ai. Não se não aprende nada neste treino apenas. O que tirou. Os meto o soda. Qual é o mapa? É o... Temos um solvão. Olha já fostes. É bind. É bind. Já fostes. É o dos portais. É o que a gente chegámos ontem. É o dos portais. Não, eu tive que ir jogar. Ou... Put... Tinha que ir ensinar o Pitiroso a jogar à noite. Pois foi. Aos três gais. O que é que eram os gais? Era o Surra. Ou o CR7. O CR7 e o... E o Alexandre Grande. E o Alexandre Grande. E a Eri Moinda. A Eri Moinda é a namorada do... Desse maricas que está aí. O que maricas? Esse maricas está aí do homem. Com um carapuço na cabeça. Quem cagou? O Israel. É o homem. Ah, é tu. Se for estuga a gente fala contigo. Se não for estuga vai para o caralho. Anda mal, anda. Vai. Não se joguei um cara disto. Eu vi já, tio. Sabes que a gente estamos aqui todos, não sabes? Sim. Então, são só duas bases. Ontem fizemos o sem classificação. Eu disse assim, não se joguei nada disto. Sabes que foi o CR7. Fizemos o caralho. Vais em primeiro. Fizemos um jogão do cara, sas? Estamos aqui. É a. É a. Sei o homem. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Estamos aqui. Está uma casa de banho e está aqui nas mãos. Estão mais duas na casa... Está uma casa de banho. São duas, estão duas. E está o outro no short. São dois short. Vamos. Vamos lá. A jet está no short. A todas as duas estão aqui dentro. Boa, boa. Smoka, smoka, smoka aí, se tiveres. Está lá, já, já. A jet está aí. Smoka ao short. Também pode ser. Também pode ser. É, o I. Cuidado. Não piquem, não piquem. Não piquem, não piquem. Não piquem. Devem estar a rodar. Bora, bora, roda, 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 roda. Não devem estar a rodar. Roda só tu. Roda só tu. Eu aqui não tenho barulho. Na casa de banho. Não piquem. Não piquem. Não piquem. Está aqui a minha frente. Contá a rodaria. Estão as duas? Três ganjas. Vamos apanhar aí os dois. Tá, tá. Tirei 42 a Sage. 47 a Jett. Olha, já fudeu Olha, já fudeu Fudeu nada Já se vai nadar pra coisa, cara Já dá Bora, tem que entrar um pra morrer Como morrer, pô? Nae, soba, nae, soba Vai, ela tá aqui Vai, ela tá aqui Boa É bem, é bem É bem Nae, soba Desculpa, eu preciso pegar este jogo, então não espere muito É, fala mais devagarinho, se a favor Senão não te percebo um caralho O cara disse que não sabes jogar um caralho desta merda Não esperas muito dele É, ele já tá... Até daí ele não leva escudo? Leva só arma? Tem um jogador do caralho, senão Já leva escudo só Pistola... Certo Eu vou ver agora, veja que vêm todos ver Baixa outro, soba Aí o cavaleiro Fiquei perto dele, Cropix Tô aqui em que? Olha, olha, mandaram pra aqui, o soba Não tem que ir aqui, um aqui, no parque Tão aí? Não, ainda não Eu não tô a ver barulho Também não É A, é A, é A Vejam casa de banho, que eu tô a vendo aqui E ele tá no short também É A É A, é A, de certeza que é É Ele fez long e mid Spike drop Estão a bem no short Estão duas no short Foda-se, campados Teste os jogos assim Oi Oh Vejam aqui E aí E aí O E aí E aí E aí Está short Ninguém pique, não piques, não piques, não piques. Temos a Spike. Está quase bem? Tem que comer uma bolacha. Queres gato short range? Sova, sova, Aaron. Sova. Aqui, aqui. Eu vou lá. Não, não, não ative, não ative. Não, não, não. Bomba? Olha, não sei falar mais inglês. É o que sei. Eu tenho, eu tenho a One Way na coisa. Tenho, tenho aqui uma. Tenho aqui a minha. Por acaso, também sei fazer essa. Que a gente já pôs as duas... E, B, E, B. E, B, E, B. Ful, B. Atrasa, 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 atrasa. Já apontaram, já apontaram. Não. Vamos sair aqui malta? Calma, calma. Fui eu, já matei. Eu dei fake no teleport. Não. Não, não, não. Mas não tem que bater aqui. Tá apontado. Tá apontando. Tá apontado. Eu faço as portais. Tá drops, tá drops. A spike tá drops. Tá drops, tá drops. A spike tá drops. Boa. Poder fazer com a take, ninguém. Em uma Fenton, se alguém quiser. Dá-me um minuto. Para refreitar-se. Estava no chão. Pede, pede, que eu tenho dinheiro, pede. Ah, tu também tens, tu também tens dinheiro. Eu posso comprar também para ele? Vá, 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 vá Vai defender a IEF? Vais de cocares porquê? Não sei Ate seu puta, olha aí Mandaram, mandaram set a mid Então, onde que sei, onde que sei? Não pegue, não pegue, não pegue, não pegue Vamos lá, trade in Rápido, rápido Rápido que eu tô cá dentro Eu preparo ele B Tá bom? É B full, é B full Estão cá dentro do hook alguns Ficamos os dois Já morri, tá um CT, tá um CT Boa, boa René tá CT Ah merda, falhei, falhou o teleporte Tá mal Não acertaste, eu mexei Tá CT, Ruben Não acertaste Não acertaste, não acertaste Não acertaste Eu pensei que estivesse com mais alguém, cara E estava, só que ele morreu com a outra E eu acertaste Não acertaste E eu... não acertaste E eu... não acertaste E... disse que era pra fazeres... Não, mas foi... Ficou 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 Não acertaste Não acertaste A onda aí no B? Não, aí no A É A, é A, é A Roda, Roda a Kropix Já tá Não entraram lá Estão aqui, estão aqui Ah, puta, já entraram Passaram o portal Crava esse portal Foda-se, como é que eu dou esse teste a mão? Cuidado, está mais um na casa de banho. Cuidado, está mais um na casa de banho. Não, estão no short, ao pé do robo. Estão dentro do portal. Está o outro. Não, não, dentro do portal só estava um. Estava eu com ele. Ui, já estava um em cima. Mas quem matou foi a de baixo? Foi. Já estava a fazer mira para lhe pôr um pequeno na cabeça. Não foi a tempo. Eu gastei um ultimate à parva. Que eles rezaram todos. Não, eu consegui matar dois aqui, só que os receitos. Quando receitou eu fui goloso. Quando eu ativei o ultimate, eles rezaram todos no portal. Não tem nem nenhum. Nada de miseria. Então, mas vejam, estou a comprar. Ah, sei lá. Compre a Spector. Agora já é tarde, a equipe já está desequilibrada. Não. Resguarda-te mais um bocadinho. É o long C, long C, long C. Sim, é o long B. Long B, long B, long B. Operator, operator aqui no B. Eu sou um caçador. Eu sou um caçador. Foda-se, está um B, está um A, desculpa. Está um B, está um B. Estou ao VCT, costas. Passou o portal. Passou. O que passou? O problema é que eu tenho uma aqui. Ah, está cravada. No long, da pareita. Está no long, da pareita. É a única. Calma que eles têm que plantar. Eu vou mover long, operator. Eles têm que plantar. Calma, calma, calma. Na pique. Onde é que está o aspecto? Não sei. Estava com ela, acho eu. Estava com ela. Fique para trás. Eu ia-me pôr ali à esquina. O negócio já mexe-se bem essa. Já estão 30 segundos. Não sei. Ela dá vida à planta agora. Ela vai aproximar o tempo de usar primeiro. Esse é o Pika. Não, já está a plantar. Ela está a fazer barulho de propósito. Olha, ela vai vir a pescá-lo. Não, já está. Espera. Spike plantada. Não. Não. Já travou. Vai buscar a opa, vai buscar a opa. Pois, quando puderes. Não, eu não consigo. Consegui fazer a arma. Consegui-se armar, puto. Não, eu vou buscar a opa. Eu vou buscar a arma. Eu não consigo, esquece. Consegui, consegui. Ele deixou a arma aí. Consegui o quê, pá? Eu quero subir toda a CS, cara, esquece. É, CS. Volta, volta, pode ver. Queres Operator? Queres Operator? Queres Operator? Se quiseres, tu quiseres usar tu. É igual. Espera, espera. Era Phantom, era Phantom. Vê lá se algum deles quer trocar. O quê? Queres trocar? Pediroso. Não, tu consegues vender essa. Vende essa. É o botão direito do rato em cima dela. Já tá. Agora... Ah, é preciso mais um aqui. Presta, pressa, 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 compra, compra, compra. Estou fodido. Oh, caralho. Vou dar uma. Vou-te postoinha. Toma lá esta. Toma esta, caralho. Vou-te posto-la, caga. Resguarda-te mais. Vou-te rodar por trás. Não, 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 não. Anda para frente. Está ali. Reina, close do portal. Queres que... Vamos, watch over. Estou a ver casas banho, estou a ver casas banho, estou a ver casas banho. Aponta para o mid. Está ali a puta. Mas a gaja não pica. A gaja está a plantar. E não morga. 10-8. Default. Foda-se. Foda-se. Já foi isto. Já jogou muito. Não jogou nada. Não jogou, não. A gente agora é que jogou mal. A gente agora é que jogou mal. Caímos em cima deles e devíamos ter esperado. E dei-lhes o mal para a borla. Já, mas eles ficam já sem ela. Era deles também na ronda anterior. Damos eco esta ronda. Temos que ficar no meio todo arrebentado. Damos eco? Eu dava. 4-3. Então vai. Bora, bora. Vendo. Eco, eco. Vende isso, vende isso. Vende a Operator. Não sei se está. E como por que é? Eco, 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 eco. Vendo a Operator juntos. Obrigado. Estão todos aqui. Estão todos aqui. Estão todos aqui. Estão todos aqui. Estão aqui. Estão aqui. Eles vão entrar para aqui. Tu e a gente vai apanhar nas costas. Não apanhas não. Mata, mata, mata. Estão aí mais. Armas da borla. Está aí Operator. Lá, vou de guidance. Também é bom. Não vamos ter tempo. Não, saia daí. Faz defuse, faz defuse, faz defuse. Não tens tempo, não tens tempo. Que cagada do caralho. Dá tempo, dá tempo. Vinha... Dá, dá, dá. Vinha mesmo que a mire... Vinha mesmo que a mire certinha a cabeça dele. Ele apareceu aí na frente para só disparar. Já faz-te-me bem, que eu ia me teleportar para aquele canto. Que cagasse que o gajo apanhou. Tarda muita fé que faz. Admira-te? Ah, estou. É o costume. A melhor que me aconteceu foi a equipe para a adversária dizer à minha para me deixarem jogar sozinho. Pois foi, pois foi. Estavas comigo nessa? Não, não, mas contaste-me. Mas eu digo-te... Essa foi ainda. Eu digo-te uma coisa, foi uma ronda de eco mesmo brutal. Mas não foi, pô. Atenção, não os deixem passar o portal. Foi para as casas de banho. Crava-se nas casas de banho. Vamos cravar nas casas de banho. O que é isso? É aqui deste lado, é não há? Eu puxo, eu puxo. Queенное dito foi algum pouco. Onde estão, comoف! Aparado antes. Ah increasingum até agora. Um sobre o ar particular. O resto rodou, rodaram B, os outros. Roda, roda, roda B. Espera, espera, espera que usaste o teu ultimate, fantasma. Eles passaram por tal, foram vocês. Não, passaram de volta para lá, acho eu. Não, eles voltaram a passar para lá. Voltaram para lá. De cagando achou que eles eram aqui. É muito legal. Espera aí, vocês tem dois ultis, isso é útil para vocês trancarem as vezes. Uma deve estar, uma deve estar quase. Uma está atrás bem, a chat. Está smokada já. A outra está no short. Olha lá, o pé da bomba. Apanha o Preyter. Vamos lá. É bem. Faz defuse, faz defuse, faz defuse. O pé da banha é up no fim, eu fico com a segunda. Só preciso. Olha, passa para o fantasma. Tem o Preyter. Temos duas, é? Temos duas, não interessa. É uma para o A e uma para o B. Ok. Como é que vai tu? Pede maricas. O que é que tu queres? Não, não, não. O Miquel. São as de maricas. Quem é que é o que vem para este lado? É o Rodolfo. Vai ao Rodolfo. É aqui o fantasma. Tenho que mudar de posição com os caberões agora, lixam-me sempre a ver. Oi? Eu vou chegar um bocado. Ok, ok. Eles vão puxar aí, Cropix. Já é hábito. Já está. Baixa, Cropix. Baixa, 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 baixa isso. Olha aqui, eu acho que há um Larker aí. Esperemos que todos estão aqui. Não, não, é B, é B, é B, é B. Certeza? Certeza, certeza. Certeza? Certeza está caindo. Eu não sei que fantasma, lá em baixo, eu estou para baixo. Está a ponto B. Foda-se à costa. Sai, sai, sai. Está lá dentro, está lá dentro. Espera, uma está no Luka. Dá a save, dá a save. Espera, está saindo. Bota-te por cima de ti. Bota-te aí. Fica aí dentro, fica aí dentro. Era para ver se apanhavas a gaja na rotação. Tome lá, Atão. Alguém consegue comprar para ele? Eu comprei-lhe. Compraste-lhe uma sheriff. Ele vai-te, e vai. Phantom, Phantom, oh oh. Sobe a Phantom. Não, olha. É a mesma coisa. Agora não, agora não. Destrói, destrói. Não, não, não dá. Espera aí, espera aí. Já podes, já passou. É. De certeza. Aponta para um lado, ou aponta para o outro, oh Rodolfo. Eu estou a ver aqui. Veja a casa de banho. Estou a ver a casa de banho. Vê o lado do portal. Vê o lado do portal, é. O lado do portal estamos cá nós. Está bem, mas ele dá uma mãozinha. Não está aqui ninguém. Este lado. A casa de banho morreu? Estão. Estão a plantar lá. Estão a plantar B. Estão a plantar B. Merda. Estava a vossa espera no portal. Estava. Estava. Eu usei fake. E agora a gaja deixou o robô aqui de certeza no short. É meio aviso. Será que ainda lá está? Estava aqui em cima. Foda-se. Estava lá dentro. Estava lá dentro. Estava. 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 Estava lá dentro. Estava na Luzi. Está na Luzi. Não posso para ali. Não. É aquela que passou do portal. E agora tem a Operator. Olha a vida. Está na Luzi, man. 4 mil paus. Última rodada. Vou levar a Marshall. Ah, também é a última rodada. Se a gente perder agora fica a ser igual. Dá para comprarem aí, Spectres? Vou comprar a Marshall. O que você quer? Duas Marshalls? Duas do mesmo lado? Peraí, estou a rodar, peraí. Eu tinha visto que alguém tinha levado a Marshall. Eu já não vou. Vai se trocou de arma. Vai chegar aqui tu? Vou. Vou ver casas de banho. Ah fã. Casas de banho. Está lá uma. E tem algumas no short também. Ah pá, como é que a puta ainda levou? Mataste? Não, não. Elas puxaram o short. Elas puxaram. Fica nas lamps. Fica nas lamps. Fica nas lamps. Não, não. Está lá uma. Aceite está. Tem que estar do portal. Já está, está. Ai, que caralho. Aceite está aqui neste cantinho. Tem que estar do portal. Já está. Só para B. Só para B. Rodem, rodem, rodem B. Temos que chegar para Mikelles. Rodem B. Roda, roda, roda. Go, 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 go. Rodem B. Acho que eles não estão a ver. Fica só um. Fica só um aí. Roda o resto B. Já são três. São três. Estão rouca. Estão rouca. Como é que tu não morres, puta? Foda-se. Eu ouvi uma puta ativar a cena. Não, está aqui. Sai de dentro disso, sai de dentro disso. Sai de dentro disso. Não, destruíste. Olha. Está ao preto no meio. Pestoinha, pestoinha, pestoinha. Pestoinha, pestoinha. Pestoa, pestoa, pestoa. A vaca. Roda o cara prendeu. Ela está de que lado. Estava lá dentro. Agora se ela adorna é que lado é que ela está. Lá atrás de ti. Está com o ultimate. Já está. Lá à tua direita. Está à direita, à direita. Já está a jogar tempo. Cai, 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 cai. É bem, é bem. É bem. Bom esforço. Eu já não conseguia puxar aquela bocaria. Bem, agora é... É jogarmos juntos. Ok. Querem tentar entrar? É já. Vamos. Ah, doidos. Eu planto. Vocês estranham. Eu planto. Eu vou botar para o short. Querem ver? Dois. Eu meto o olho. Eu meto o olho e a gente entra. Eu vou meter duas smokes aqui no meio. Entrará para as lamps. Se conseguirem passar. Se conseguir furar. Peraí. Eu smoke já. Smoke as duas entradas. Um deles. Tem que smoke a janela daí. Isso é daí. Sim. Smoke essa merda toda. Eu também consigo smokear. Ah, eu também consigo. Então vai. Smoke a tu. Smoke a já. Smoke a já. Não te apareças assim caralho. Calma cara. Senão não estou conseguir. Não tenho alcance suficiente aqui na cena. Já smokeaste? Já. Uma só. Só mandei smoke a uma. Está aqui no cantinho. Está à direita. No short está à direita. Ele viu-a. Está, 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 está. Está atrás da caixa. Está atrás da caixa. Não está. A tua esquerda, Cropix. Já mataram a Sage? A nossa Sage já mudou. Não. Fora se está uma. Está uma. Está uma ainda. Vai Lamps. Vai Lamps. Lá do CT. Mostra-te. Mostra-te para morreres. Mostra-te para morreres, Miquel. Já está. Este está lá todo. Ah, caralho. Agora fudeste. Já. Agora vai fazer despawn. É fake, é fake. Go, 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 soba. Não é nada fake. Não é nada fake. Go, go, soba. É fake. Mas é fake. Caralho. Oh my god. Percebeste a ideia, não? Percebeste, Cropix. Não. Não. Eu pensava que eras tu por acaso. A mitad desses jogos de Solva. Estava a esperar que fosse. Não. Se ele não morresse. Ele arrancou. Estás a ver? Ele morria. E eu tinha balas para ela. E ganhava por tempo. Não, ela tinha... Já, já forçaram. Não vale a pena por aqui. Já entrou a barreira aqui. Portanto não vale a pena por a smoke. Já sabem que a gente está aqui. Ah, foi. Eu smoke ou smoke ou... É? Uhum. Vai. 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 Ah, caralho. Sente está aí lá à direita. Solva on lamps. E o outro está lá à esquerda. Quem acabe? Vai à esquerda. É uma esquerda. Leute, rapaz. Olha. Olha... Olha... Ah, mas eu morreram... Tá. Faviz agora. Am. Eu estou na porta. Faviz agora, está no portão. Não, não porra. Passou mas foi o Soba O Soba está no portal à espera Mas eles já arredaram a ver de certeza Passam o portal Passam o portal outra vez Esse já ficou Goa aí, goa aí, Soba Agora já não consegue Deixa eu estar Deixa eu estar associado Planta, planta, planta Estou a entrar, estou a entrar, estou a entrar Tens que plantar rápido Está even, estou a jete Even, even, jete Está even Está不到 Estou Está bem Estou Estou, estou Estou na rampa Boa , Boa Está, está 11, está 11 Está even , está even Está even Estou, está sendo Estou. Go, go, go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go 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 go! Foda-se um boiço! Ah, já tinha metade! Então, já começou! Fizemos um jogão agora do caraças! Não! Fizemos sim senhor! Não concordo com isso! A gente agora já tem armas! Não, não tens! Eu não tenho! Eu também não! Gobi, Gobi! Gobi, Gobi! Ih, sou eu que tenho a spike já! Por que agarraste nela? Dará o pai no chão que eu apanho! Mas... Tenta que eu apanho! Tenta plantar aqui! Gobi-me a spike! Não sou eu que eu tenho porra! Gobi-me a spike! 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 Já morro nos cornos! Gobi-me a spike! A melhor jogadora já foi à vida! Olha, agora passei para o portal aqui, estúpido! Gobi-me a spike! 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 E parece que aceita à tua direita, fantasma! Normalmente aceita, tá sempre aí à tua direita! Foda-se pá! Tens uma phantom cropping e eu parei da reta. Está por baixo do lado direito. Nec nec do cubículo. Roda. Está lá o outro. Está lá um. Está um aí no ar. Não. A menos que ele tenha rodado, está aí o solo. Panta, planta, planta e esconde-te. Escontei nessa parede ao campo. Agora deixem-nos jogar. Ativa as coisas no meio. Já lá, Tão. Já está apanhado. Ih, Dodin. Já, Tão. Dodin. Caralho. Quebrou. Não vou Dodin. Tá. Entramos cá às vezes. Vem. Não ir para a frente. Não vale a pena que aceites. Vai-nos furar todos. Vai meter a barreira e depois não consigo furar. A gente... A gente... Após... Eu posso levar a Guardian ou vou tentar lixar o gás lá de cima. A gente ainda consegue dar um contesto. Conseguimos. Não apanha a orbe. Não apanha a orbe. Não apanha a orbe. Mas eu já meti a smoke. Só está bem que está aqui. Ai. Vem cá. Caga, anda a puta. Tens que fazer mira com isso, oh Rodolff. Senão isso não acerta nada. Isso fura a paredes, isso fura paredes. Isso fura paredes. Cuidado com as costas, nós não temos ninguém para ter as costas. Atentos! Estão lá em cima, com a mira cravada aqui. Do Operator. Não sei o que eu esqueci disso. Roda, roda, roda. Rotate, rotate, rotate. Ah, está nas lamps, meu. O sopa não está vendo lá em cima. Está Dodding nas lamps. Deixou de ter Odding. Pois, mas está uma op lá em cima ainda. Tente entrar, tens o ultimate ou o Cropix. Não tem nada. Eu não sei onde estava a 7. O rapaz tem-me jogando, não consegue ver. Não saias fora, senão eles vêm-te. Deixa-te atar-te aí. Quando matares um, mudas. Isso, tem que mudar logo. É impossível. É impossível. Trapassa já em cima dos cornos. Direitinha de pistola. Tem o seu pistola. E logo tiro na cabeça. Sim. Eles vão se arrepender de terem que começar a ganhar a gente. Tanto está a avisar. Vamos ver. Vamos ver. Não caí, não caí. Não caí, não caí. Trapassa já em cima. Já distinguished. Em taiçal. Sim senhora. Epis tranquilo. Já o levou. Ita aqui também. Já reportaste? É. O que é? Não sei se como está aqui se faz. Esc, partida, denunciar, trapaça. Quem é que é o gás? Já faz isso. É Jet. É de cabelo branco. Tá aí malta, já estou a ouvir platos. Olha a Jet ali do Operator. A cravar-me. Cagando a vaca. Não, vocês saem daí, ela está gravada aí. Ela foda-me a equipa inteira. Mas para quê? Que esta malta mete-se a chitar. É Jet, não é? É. Denunciar. Carapaça. Aceptar da equipa. Ameaças. Melhor por cima. Não, não. Quer não chegar aqui, eu chego. Chega. Foda-se. Rodem, 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 rodem. Rodem, rodem, rodem aí. Rotate, rotate, rotate aí. Não. Já estou a rodar, calma. Ela gastou o teleporte. Estavam as duas lá. Falta uma ainda. Omen, vá Evan. Vá Evan. Omen não. Evan Operator. Eu vou desmocar o Evan. Sim, sobe. Foda-se, outra. Que lado? Portal, portal. Lampo, sobe. Vamos. Olha, está aí à esquerda. Faz mira, Ruben. Parece que dá um mínimo. Está plantado. Nice. Boa. Onde é que está a Op? Está aí. Está aí. Vem-me na tua mão. Deixa cá ver essa merda. Está aí. Toma. Pede lá. Agora vamos ver. que é para eu espatá-lo com ela dentro da saca. Que é no Evan, lá em cima? Sim. Tem que ir aqui um à minha frente. Costuma estar aqui a reinar a avançar logo. Ok. É que eu ia me teleportar para lá, para cima. Então teleporta, teleporta-te. Não, mas tem que Smocar. Smoke. Teleporta-te. Tem que iri, tem que iri. T Hoo-too. Tô começando aqui mesmo. Vamos lá! Vamos lá, mano! Vamos lá. Vamos lá. Vá para os Jets lá. Vá para mim. Sim, acredita em eles. Caste um inimigo. A Jett virou-se para ti ou Ruben? Para mim? A Jett não, a Rena. Eu vou um tiro mesmo nos cornes. Já lá, estava em cima. Já, vai por trás. Quando eu passei para a Lamp. É, mas eu não a vi. Ao passar, eu estava a apontar para lá. Passou para a base, mas não se chegou a mostrar. É até que não estava lá, espera. Tu queres LOL, tu? Ah, Léo, Léo. Então, cita-os uma facada no luxo. Olha aí. Ha, ha, ha. Aos uma facada nos topam. Isto é que é T. Eu vou para o long. Um desenho todo sexy. Agora é B. Rush B e plant. Não, não. Tirar daí, Marcelo. Estão aqui, estão aqui já à esquerda. Ela já está a puxar. Passaram o portal. Fiquem aí. Oh mano, tens que ir à minha frente. Quem? O Ruben. Eu vou forçar, estou à frente. O problema é que está ali uma coisa em cima. Olha, 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 olha o rato. Está lá uma cabeça. Pois está. Está ali, a cabeça... Ah, a puta está à esquerda. A jet está à esquerda. Está no elbow. Não, vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ela está atacada. Foda-se. Tava a mira. C******, a garaja puxa sempre na altura que tem um timing. Não podemos juntar com a gente, só se juntarmos A gente está a correr um pouco mal Na boa, na boa? Não é bem assim Obrigado Justiceiro Olha toma Oh meu deus Como é que é possível? Direitinho a mim Espera ai, dá a reporta e ele salva Reluciar Trapaça Mas nem barulhos frescos, bomba Isto tem sido um dioba na paida, foda-se Não é potes, não é potes Assim não conseguires fazer nada Queres a OP na mesma? Assim comprar-te a OP na mesma Não, não, eu vou com uma coisa melhor Olha o outro Odin, estão duas Então isto é sempre a rasgar Isto é fazer mira-se, não Fodeu Vou-me armar a martelo A rapadinho Mais conhecida precisamente Queres ver? Então olha Vais tu partindo essa barreira ai a frente Porque é a frente aqui Puxaram Vais? Puxa, puxa, puxa Espera, 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 deixa eu me smokear Eva Vai, vai, vai Um aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui Go B, go B, go B Está aqui, ela está gravada com a operator aqui Não está aqui Por que ele é isso? Não está aqui com a operator à esquerda Está onde? Não está aí com a operator à esquerda Aí Está, está mas foi para o Evan Foi para o Evan, fode-se já Não smoke o Evan, não smoke o Evan Não smoke o Evan Já tirei, já tirei Não está, não está no Evan Está na base, foi para a base dela Está para a base Vou esperar lá aqui Já está ganho até amanhã Já está ganho até amanhã E matou-me Não está nada ganho Não está nada ganho, calma Está a CT Aponte para a CT e matou-na Não foi a Evan, está a CT Ah, então Eu disse que ela estava a CT Como é que ela veio logo assim, Richard? Já não tem tempo Já não tem tempo Eu fiquei sem o Dimas Ela ficou sem a operator Ela não estava a usá-la Ela sabia que eu tinha vantagem para mim E saí de pistola para cima de mim Compre aí um Odin Hum? Compre-me aí um Odin Obrigada Obrigada Então vamos jogar de Odin Querem jogar de Odin? Vamos jogar de Odin Então, se foda Acho muito estranho ela Vamos ver, vamos ver Go B, Go B, Go B Ok, ok Agora 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 Não ganhamos com o tempo Não faz mal Não faz mal Não faz mal Não faz mal Bora Eu smoke para a CT e a gente entra Bora A Jett já smokedou aqui Já sabe que a gente está aqui É Não faz mal Comigo! Como? Spike? Spike? Tem aqui uma. Tá outra daqui. Tá um de cada lado. A Jett já morreu. Ah, já tá ressuscitada. Tá à direita, tá à direita, fantasma. Não tá tudo. Realmente tem gente aqui. Ei! Matas-me através da smoke, campeão. Apenha o modinho! Apanha o modinho! Apanha o modinho! Ai, tantos dodinho! F***! Estou tudo certo apanha o modinho! Eu também apanhei! Vai dodinho também! Se fosse Ronda 3, sim. Se fosse Ronda 3, sim. Tinha para acabar. Vamos ver outra vez que eles vão achar. Eu não sei. Vou botar até a porta e vão achar que é outra vez Evan. Vai dar oi! Vamos para aí! Go B! Go B! Até agora eu faço um barulho no B! Go B! Shift! Go B Shift! Espere aí Ruben, espere, espere! Boa! F***! Espere aí Ruben, espere, espere! Boa! A reina está alto! Por que a spike? F***! Por que você está fazendo a fight? Meu bem, cara! Eu não me lembro que eu tinha a spike! Deve ter passado por cima dela! Está de ter feito a última! Ah, não! Está dentro! Está dentro! No canto! Está dentro! Está dentro! Está dentro! Está dentro! Está dentro! Tirei menos 38! 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 Não sei porque eu tinha a spike! Eu disse que ia dar fake TP! Eu não me lembro de ter passado por cima dela! Só se vai tirar! A spike, certo! Tudo que você tem que fazer é planar! Tirei menos! Tirei menos! Sim, sei! Eu disse que não me lembro que eu tinha a spike! Fui, cara! A gente vai atrás Elbow Jato, Jato, Elbow Na parte esquerda Entre os dois, na parte esquerda, Vox Nua, Nua, Nua Espera que estou com a cara Vai picar Espera Ct 1 ct Last 1 ct Boa pessoal Go aí, go aí O que é você? Uhum Você quer me ir em fake B e você vai ter A? Fake B, fake B, fake B Go fake B Portal Go 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 Alguém eu chamo Não pique então Espera, espera Silencio Deixa-me ir à frente dos Operator Calma Não apanham a orbe Não apanham a orbe Não apanham a orbe Não, então Não andes aí em cima, não andes aí em cima Temos que entrar, não alguém vai morrer Não apanham a orbe Eu vou smoke o Evan pra vocês entrarem Eu tenho, eu tenho lá, smoke, eu tenho lá, smoke Ah, desculpa, já tá Se tiver pra apontar, vai apontar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Já tá nas costas 1 point 1 point 1 point 3 v1 8 kill Fucaraças Nice! Isso foi perto trocamos doado. Automaticamente trocas doado. Tu pensas com 5 mil. Isso é desempate, volta tudo ao zero. Isto tem só dinheiro igual para toda a gente. Ok, ok. Já entendi. Olha lá, Miquel. O Ricardo não te ligou hoje. Ligou. É a mim também. Não. É a mim também não ligou. Deve querer que a gente vá a trabalhar. Não vou, não. Olha aí que estás em streaming. Tá aqui um. Tá aqui um. Comigo. Abaixa isso, Miquel. Também tem gente aqui, aparentemente. Estão os corpos, cabrão. Não acho que abasou. O que é que tem Spike? Ninguém. Estamos a defender. Estão aqui também. Ah, não é. Eles estão aqui. Estão precisando de portar. É B. Está tudo aqui. Estou aqui para os teleportos. Foda-se. Estão todos a cair. Vai, tem uma blanda. Está Ea Boa, o último. Eu acho que está lá em cima Vai, vai, vai Defuse! Defuse? Vamos atacar o B 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 Ok, meu amigo Temos que fumar isto também Que é para a gente apanhar as entradas todas Tenho coordenadas de armas aqui Opa, não percebo um caralho o que está a dizer Um, Joy Bot, no top do que está a dizer Ele sempre coloca este pequeno turro É muito legal Estão a dizer tudo isso, pô, caralho Não, eu estava a dizer Não, eu estava a dizer Ele nunca está perto, nunca está perto Nunca está perto Undetectado Olha, olha, está o seu pequeno bar Ele vai ser CT, cuidado Não avance isso Foda-se Perdão, perdão Eeeeeee Caralho Meta um F5 Meta um F5 Para a gente não baixar Vamos chamar outros aqui Vamos chamar outros aqui Ah pá, esta uma lata está nas costas e o outro palhaço não vê, meu Puta-se, não posso fazer nada aqui, mano É, mas eu não estou a falar de ti, meu, está a falar do outro Eu sei, mas agora já vamos buscar Ali outro Boa, boa Comenta um F5 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 O que é que queres fazer? É para provocar um empate O que é que já pegaram todos os F5? E agora? Por enquanto estamos a ganhar E vamos ganhar Não? Temos de ter 100% Não, não dá Prorrogação Sniper outra vez Oh Miquel, lá vai a gente outra vez aos 15 igual Não, vamos você para aqui, eu vou com ele para lá Eu vou ao Operator Vou rodar B Eles agora devem ir A Fica em 3A Deixa-me ir do Corpix aqui Para ficarmos Igualados Nunca és boeseado por a gente querer empatar Boa smoke O que? Está aberta para ti? Tá Boa né Não te metes ali cara? Estás de Sniper? Tu não piques Não está aqui ninguém Tens um contigo Go away, go away Um minuto Estás só 1 Estás todas Estás aqui Estás aqui Estamos rodando, estamos rodando Estás rodando Estás rodando Estás no A ou no B Estás aqui, estão aqui Estás... Estás no B 2B por menos Ah, estão todas aqui! Só tudo aí? Aguenta, não morram, não morram! Só ajuda! Obrigado, obrigado! Qual o caminho? Há uma lá em cima no short, Marcelo! F***! Estão a plantar, estão a plantar, estão a plantar! Deve destruir isso, não é? Hum, faz morrer com a torre, mano! F***-se caralho, pa! Está um nas lamps, Marcelo! Saberias muito, eles matam-te as lamps! Vão saber é que os tais vão cravar-te a mira! Está aí uma p*** nas lamps! Não abras, não abras! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Caralho, eu ia buscar a venda-o! Para quê? Então, para fazer alguma coisa? Ele também vai a zero, portanto, não ia preparar-me nenhuma! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? A gente há bocadinho foi o quê? Foi B? Foi! E não funcionou! Fake B, fake B, go away! Vou já para o A, f***-se! Nossa senhora! Pá, pá, pá! Não, não parei! Caralho da fake! É isso bom! Pá, bocadinho! Uma suga toda a fake! Não, ele! Está aqui um gajo que me usa! Estou fazendo! Está a reiniciar aqui! F***-se! Vem que estes gajos vêm através das smooks! Não vêm! Eles arriscam! Porra, mas é muito... É muito complicado! Tipo, todos os tiros são certeiros! Mataram aqui, mataram aqui a gaja das vamps, vocês! Joga, Miquel! Há um CT! Estamos a tentar furar! Está mais uma CT! Uma mais CT! Calma! Uma EVEN! Vê-me aqui ao lado esquerdo, do portal! Estou ao caminho! Estou ao caminho! Pas para o...? Pedro entende a esta frente vai! F5! 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 Oh, caralho! Mas já não vais conseguir agora! Bait, bate! Bait. Basta, basta... Aqui eu perdi. Agora a primeira vez é que tem que ser 100%, a segunda já não existe Ai para o caralho Ao menos não faz o ranking Ao menos não baixas na cariba ferro E o cropix na cariba ferro 2 Olha ainda subi, ainda aumentei, vê lá Eu não, fiquei igual Eu mantei Ainda aumentei E não fui MVP Ah foste tu, foste tu Como é que tu não foste Não foste MVP e não E não subiste, manteste Pá, depende Acontece Bem pessoal, ele para mim está feito por hoje Aqui a Maria também diz que vai dormir Portanto não posso estar a fazer barulho, senão é uma guerra Então vá, até amanhã Vá, até amanhã Eu aproveito e vou também Ó, lá está É melhor bloquear Coisinha sexy Coisinha sexy É esta mais Coisinha sexy Coisinha sexy O que eu estava a dizer O que eu estava a dizer Tipo, se estás em live ainda Coisinha sexy Coisinha sexy Coisinha sexy